Tá na hora de bater um papo no Supremo Podcast. Curta e compartilhe nosso canal. Siga também o nosso Instagram, arroba Supremo Podcast. E aí, tá preparado? Então, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no Supremo Podcast. Hoje quem tá do meu lado aqui é meu amigo Leandro Dias, lá da minha terra natal, Jaci. O meu amigo João hoje, por alguns motivos, se ausentou e a gente vai aproveitar pra fazer algo diferente. Quem vai dar o ponto de partida hoje do podcast é o nosso entrevistado. Nada mais, nada menos do que ele... Fala com menos, menino! Chique lá na hora onde nós estamos hoje. Supremo Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, que eu não sei que hora que vocês vão ver nós. Mas nós estamos aqui, chique demais da conta, pra bater um papo com essa galera aqui. Primeiramente, agradeço muito o convite. Já tentamos algumas datas, a gente não conseguiu ir ao longo do caminho. Mas hoje nós estamos aqui e vamos dar o nosso melhor como sempre. Tamo junto, galera! Show de bola! Lucas Siqueira. Lucas Siqueira Rodrigues. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Lucão. Obrigado. Obrigado mesmo por se comover da sua cidade até São José do Rio Preto. Tamo junto. Pra gente ter esse tempo de mesa aqui. E nós estamos a fim de te apertar hoje aqui na situação. Nós vamos falar de política, de religião. Tô brincando. A gente vai falar o necessário, que a gente te acompanha. Ver teu trabalho aí motivacional, teu trabalho com a terra. Até por isso veio hoje o Leandrão aqui pra ajudar. O Leandro também é técnico agrícola. E nós vamos explorar aí no que for possível pra ter um momento precioso nessa mesa aqui. Vamos lá. Fala sobre o Lucas. O Lucas é pai de três filhos. Pai de três filhos. Fiquei casado com a Ana Paula. Paixão da minha vida. Mulher boa que tá do meu lado, que Deus deu. Pai de três filhos. Pedi pra Deus me dar um. Ele me deu três. Tanto que Deus é bom. Benção demais. Nascido e criado na roça. Nascido e criado na roça. Meu pai, pequeno produtor rural no sul de Minas. Já trabalhou com leite. A vida inteira mexeu com horta, com pomar de fruta. Tamo lá nos pés da Serra da Mantiqueira. Cidadezinha pequenininha. Oito mil habitantes. Delfim Moreira, sul de Minas Gerais. Nascido e criado na roça. Fiz técnico agrícola. E há dezenove anos saí debaixo das asas do pai e da mãe. E fui pro mundão aí. Tentar a vida e tá dando certo. Não é fácil não, mas nós tamo aí. Tá legal. Bom, prova disso, né? Os números mostram ali. Só crescendo no Instagram. Teus vídeos bem bacana. Hoje ouvi alguns deles já pra sua ocasião. E faz todo sentido. Essa inspiração, essa motivação, vem da onde? O que você busca pro teu dia a dia? Como a base, né? Porque a gente percebe que tem uma base por trás disso. Que você tenta compartilhar com as demais pessoas. Rapaz, eu fui assim, eu fui criado na cidade, como eu disse. Uma cidadezinha pequenininha. E eu fui criado muito próximo ali da minha avó. Era raro o dia que eu não ia na casa da minha avó, né? Então, quem ensinou eu a rezar pra dormir foi minha avó. Minha avó sempre muito católica, né? Muito devota de Nossa Senhora Aparecida. No entanto que eu sou batizado lá na Basílica de Aparecido do Norte. E a minha madrinha, meu padrinho de batismo, é minha avó, mãe da minha mãe. Naquela época, antigamente, os pais tinham a mania de chamar os pais deles, né? Os avós da criança. Então, assim, primeiramente, a minha inspiração pro meu dia a dia, ela vem do alto, né? Ela vem de Deus. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que, aquela velha frase, né? Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E respeito a quem não acredita, a quem diz não acreditar. Religião é uma coisa que cada um tem que cuidar da sua. Mas a minha maior inspiração vem de Deus. Quando eu saí do sul de Minas em janeiro de 2005 pra tentar a vida. Quando eu entrei no Onze, eu me lembro como se fosse hoje. A primeira coisa que eu falei pra Deus. Foi o Senhor sobe a escada e vai na frente que eu vou atrás. Deus na frente. Sempre. Sempre Deus na frente. Então, a minha maior inspiração hoje é de acreditar que você pode ser tudo aquilo que você quiser. Eu acho que a maior trava que a gente tem tá aqui dentro da nossa cabeça. A partir do momento que a gente vira aquela chavinha e olha e fala. Aquele cara conseguiu, por que eu não vou conseguir? Eu vou em busca daquilo ali. Como que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho? Eu preciso aprender. Então, e a inspiração hoje maior que eu tenho, meus filhos, né? Que a gente vive aí num mundo que a gente ouve todo dia. Ah, essa geração tá perdida. Essa geração tá perdida. E eu acho que não. Que essa geração não tá perdida. Eu acho que as coisas mudam, né? O jeito de criar um filho muda. De uma região pra outra as coisas mudam. Os anos mudou. Como diz minha avó. Um dia eu comentei e falei. Ah, avó, o mundão tá de avesso. Minha avó falou. Não, o mundo não tá do avesso. O mundo é o mesmo. A água tá correndo na mesma posição. Né? O povo que tá invertendo um pouco os valores. Então, eu acho que essa geração não tá perdida. Eu acho que a gente precisa botar as coisas no trilho. E quando você fala assim. Ah, você vê o jeito que aquele jovem adolescente tá perdido e tal. Mas quem que tá por trás desse jovem adolescente, sabe? Então, eu bato muito em cima dessa tecla hoje. E a minha inspiração vem dos meus filhos. Porque eu treino eles todos os dias pra eles serem, primeiramente, pessoas boas. Né? E antes deles serem um bom profissional, ele tem que ser boa pessoa. Não adianta ele ser um profissional sucedido e não tá olhando pro lado. Né? Como que tá a situação do vizinho. Né? Eu falo sempre assim. Não adianta a geladeira da minha casa tá cheia. E eu saber que o cara da rua de baixo tá passando fome. Eu acho que é um negócio que, no meu ponto de vista, como que eu fui criado. Da necessidade que eu passei na minha infância. Da situação que eu vivi, de ver meu pai todo dia saindo de madrugada. A gente nunca passou fome. Eu e a minha irmã. Mas a gente foi criado no pouco. Eu sempre falo assim. Nunca passei fome. Mas já passei vontade. Vontade de tomar um iogurte. Não tinha. Vontade de comer um lanche. Não tinha condição. Né? Então, passei. Passei vontade. Fome, não. Mas eu acho que não é justo. A minha mesa tá farta e o meu vizinho da rua de baixo tá passando necessidade. Então, a minha inspiração é treinar meus filhos pra serem boas pessoas. Eu acho que o mundo precisa de boas pessoas, né? As pessoas hoje estão muito preocupadas em ganhar dinheiro. O que a gente tem visto hoje nas redes sociais. As pessoas estão buscando sucesso e fama a todo custo. A todo custo, você entendeu? Então, eu falo assim. Se eu fizer um vídeo meu lá e eu transformar a vida de uma pessoa através daquele vídeo. Ele pode ter 20 milhões de visualização. Se fez efeito pra uma pessoa, tá excelente. Sabe? Eu tava na estrada um dia. Tava lá perto de... Acho que tava passando por Jás, eu me lembro. Lí no Trevo. E meu telefone tocava, tocava. Eu ia atender. O sinal tava ruim, caía e tal. Até que uma hora eu peguei um lugar, estacionei assim e atendi. Era uma mulher. Conseguiu meu número. Não sei como até hoje. Uma senhora, né? Uma mãe. E me ligou. Não, tô te ligando. Consegui seu contato. Tô te ligando pra te agradecer e tal. Falei, ah, mas me conta o que que aconteceu. Aí ela foi contar que eu tava em Goiás, fiz um vídeo na casa da minha irmã. Fui jantar na casa dela. Fiz um vídeo. É só eu e a minha irmã. E eu fiz um vídeo ali de uns 7, 8 minutos e falei, né? Poxa, eu não conforme em ver pessoas que têm o mesmo sangue, irmãos que tão brigando por causa de alguma coisa, que não se falam, né? Então, eu acho que... E fiz um vídeo ali falando, gente, é seu irmão. As ideias podem ser diferentes, mas tem que haver respeito. Eu não concordo com tudo que ela faz. Com tudo que ela pensa. Ela também não concorda comigo, mas a gente se alinha. A gente tem respeito e tal. E aí essa mulher me ligou e falou que o filho dela viu aquele vídeo. Ela também tem um casal de filhos. O filho dela viu o vídeo e mandou pra ela. E ela mandou o vídeo pra filha dela. Os dois não se conversavam já há um tempo. Nossa, legal. Entendeu? E ela mandou o vídeo pra filha dela. E no dia seguinte o filho... A filha chamou o irmão pra jantar em casa. E eles reuniram todo mundo. Deixaram o que passou pra trás. E dali pra frente se reconciliaram. Então ela falou assim, tô te ligando porque... Meu filho tentou reconciliar com a irmã. A irmã se blindou, não quis. E ele viu esse vídeo e mandou pra mim. E aí eu mandei pra minha filha e os dois. Acho que tocou no coração dela. E largou o que aconteceu pra trás. E os dois se reconciliaram. Tô te ligando pra te agradecer. Não para nunca de incentivar as pessoas. A gente precisa de coisa boa nesse mundo e tal. Então isso aí pra mim vale muito a pena. Entendeu? Eu não sei nem quem é a pessoa. E a pessoa fala assim, através do seu vídeo. Meu filho que tinha oito anos que ele e a irmã não se falavam. Voltou a falar porque o que você falou tocou no coração deles. Que esses também são os únicos dois filhos que eu tenho. Então minha inspiração hoje é isso aí. Primeiramente vem do alto. Da maneira que eu fui criado. Que eu aprendi. Meus filhos. Eu quero que eles sejam pessoas boas. E incentivar essa galera. Esses jovens que estão aí. Que o mundão precisa de profissional bom. Precisa de pessoa boa. Entendeu? E é capaz. Você precisa. O que você quer pra vida? Você entendeu? O que é a direção que você tem que tomar? Você tem clareza do que você quer? Porque eu tô vendo a galera um pouco perdida. Você entendeu? É real. Isso aí. Eu percebo que a galera assim. Eu acho. Não. Não preciso achar. Eu tenho que ter a certeza daquilo que eu tô fazendo. Onde eu quero chegar. E saber que é um processo lento. E a gente tem que parar de atrelar. Que sucesso é só a quantidade de dinheiro que você conquista. Sucesso é relacionado à dignidade, à família, os amigos que você tem por perto. Esse é o verdadeiro sucesso. É. Tem gente que mora num palácio de ouro e não é feliz, né? É. Em relação a filhos, essa semana eu vi um podcast, o cara comentando. que a sociedade está de tal forma, não é porque existem filhos ruins. Tem muito pai deixando de ser pai. É verdade. Quando o pai assumir essa identidade, de cobrar, de estar em cima. Porque educar dá trabalho, né? Eu acho que a gente vai começar a ter uma juventude mais sadia. Então, necessariamente, a juventude tá buscando algo. Ele se apega naquilo que tá mais próximo. Se ele tiver um pai que tem essa mentalidade que você tem, olha o que você falou. Eu tô treinando meus filhos. Com certeza. E eu acredito nisso de verdade. Que massa, cara. A gente é base daquilo que a gente ouve, né? E vê, né? Então, o que você tá assistindo? O que você tá ouvindo? Com quem você tá conversando? Jamais se fazer de alguém, de todas as áreas, pode ir um aprendizado. Mas é interessante demais. Fala assim, ó. Aquele cara tá fazendo aquilo de forma com dignidade, com respeito. E todo mundo tem esse discernimento. O que é certo, o que é errado. Aí você tem que ver em quem você quer se espelhar. Aí a escolha é sua, né? É, eu coloco alguns vídeos aí nas redes sociais falando um pouquinho, dá atenção pros seus filhos. Observa como que seus filhos estão crescendo. Você conhece a amizade dos seus filhos? Você sabe com quem que seus filhos estão se relacionando no dia a dia? Você pega os cadernos dos seus filhos pra ver o que que ele tá estudando? Como que tá o capricho dele? Você olha a prova que o seu filho faz na escola? Você participa da vivência do seu filho lá na escola? Sabe, tem um joguinho de futebol, um campeonatinho, você vai lá pra assistir. Isso faz diferença total pro seu filho, a sua presença. Porque não adianta você entupir o seu filho com os melhores brinquedos, com as melhores coisas do mundo e não dar presença pro seu filho. Você entendeu? Igual eu falo, quando é bebezinho ali, cara, a criança não quer uma mamadeirinha da NUC, que é uma marca famosa. Não, ela quer tomar o leitinho, o chazinho. Não importa a mamadeira. A marca da mamadeira. Você entendeu? Isso é a gente que, ah, vou comprar essa aqui, o filho não quer saber. Você entendeu? A gente vê assim, igual eu falo sempre, antes de eu falar de filho, a internet hoje, infelizmente, no começo você falava, hoje você tem que falar algumas coisas, primeiro você tem que explicar, depois falar. Ó, gente, tô falando isso, por isso, por isso, por isso. Não é pra atacar ninguém, mas eu sempre falo, filho é igual a nariz, né? Vamos cuidar cada um do seu. Do seu. Então eu sempre falo, isso aqui eu tô fazendo com os meus, eu não tô falando que você tem que fazer com o seu, o seu é seu. Só que eu falo pra minha esposa, se a gente manter esse ritmo, como dizia meu pai, trazer você no pé do cabresta aqui, quando meus filhos tiverem 14, 15, 16 anos, eu tenho certeza que eles vão estar na frente de muitos da mesma idade do que eles. Sim. Sabe? Porque a minha irmã saiu cedo de casa também, né? E por ser mulher, cidade pequena, interior, você sabe como que é o buchiche, então ah, vamos ver até quando ela vai aguentar, é, tá namorando agora, logo vê o diploma, e o diploma é engravidar, né? Sim. E nunca chegou uma conversa torta lá em casa, hoje tá casada, tem a casa dela, o marido dela, casou tem uns seis meses que ela casou, recente, então assim, nunca chegou uma conversa torta, mas eu acredito que do mesmo jeito que eu comportei, ela também comportou. De repente a gente começa a andar num caminho torto assim, né? Amisade ruim, fazendo uma coisa que não é legal, aí você começa a entrada, aí você para e fala assim, é, mas se eu continuar aqui, meu pai não vai gostar, deixa eu sair e vim pro caminho certo. Você vai lembrar do que seu pai te segurou. Sabe, né? Né? É, eu sempre falo pros meus filhos, a gente tem que fazer as coisas, porque às vezes eles falam um palavrãozinho ali e tal, que é normal, pode falar isso aí? Não, não pode. Papai, por que que não pode? Porque papai de céu fica triste. Então eu falo, vamos fazer coisa que agrada a Deus e não as coisas que desagrada a Deus, né? Honrar pai e mãe agrada a Deus, desobedecer desagrada a Deus, né? Então eu sempre falo assim, filho é igual nariz, cada um cuida do seu, mas a questão que você falou, o dia a dia, né? Meu pai falava assim, o cipó, você tem que torcer ele enquanto tá verde, porque depois que ele tiver sexo, você torcer, ele quebra. Ele quebra. Não adianta você querer educar um filho depois de velho, depois que ele fizer uma coisa errada, você querer corrigir, que não adianta. Não adianta um filho com 15 anos acender um cigarro, ah, mas você tá fumando, você tem 15 anos, ah, mas o senhor também fuma. E aí? Se você não der exemplo, acender a palavra é bacana, mas o exemplo é muito melhor. O que convence é o exemplo, né? Lógico, com certeza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta relacionada aos meninos. Da onde surgiu isso? Foi uma brincadeira de tempo de escola? Rapaz, na verdade, isso aí eu chegava nas fazendas, não, é... Depois que saí da escola. Chegava nas fazendas e tinha maninho de cumprimentar o pessoal. Chegava, fala comigo, os meninos, bom dia, como é que tá o pega aí? Os meninos, chique ou não, como é que vocês tão? E aquilo foi pegando. Aquilo foi pegando, foi pegando, então... Eu chegava nas fazendas, às vezes, antes de eu falar, o tratorista falou assim, fala os meninos, bom dia. Então, foi pegando. E pegou. Os meninos, foi pegando. E aí, quando começou lá os vídeos, os vídeos começaram por acaso também, nós vamos falar. E aí, sempre abri os vídeos, fala comigo, os meninos, como é que vocês tão, chique ou não? E o bordão pegou, pegou. E o pessoal lá, faz um adesivo pra nós e tal. E eu peguei e fiz os adesivos. Pô, velho, faz uns bonés pra nós. Aí eu já tinha registrado, aí fiz a marca e pegou, foi embora. E é legal, os meninos... Os meninos, dê jeito, dê jeito. Da hora demais, velho. É, eu tava olhando lá no seu Instagram, né? Dê jeito. Show de bola. Lucão, e eu tô aqui pra te apertar um pouco no quesito de roça, né? Eu sou... Fala, eu vim pra isso. Você lá em Guaíra trabalha com tomate. Trabalho com tomate, 19 anos, trabalho com tomate. Como é que você entrou no tomate, Lucão? Como que foi isso aí, o começo? Eu saí do colégio agrícola, né? Terminei o colégio agrícola em 2004. E aí, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer? Cidade pequena. Eu sabia que eu não podia sonhar alto, porque meu pai sempre mostrou pra nós a realidade que a gente vivia. Então, que negócio, não adianta você querer dar o passo maior que a perna, né? Eu sei da minha realidade. E aí, na época, eu tava terminando o colégio agrícola em 2004, eu fiz uns currículos. Fiz um monte de currículos. Não, fiz um currículo e entrei na internet e pesquisei. Empresa do agro, empresa agrícola e tal. E comecei a disparar esses currículos. Comecei a mandar aquela área ali, estamos contratando, fala conosco. Comecei a mandar currículo pra várias empresas. E tem uma empresa defensiva agrícola, que é a Ihara Brás. A Ihara selecionou meu currículo, ligou, né? Na época, nós não tínhamos telefone em casa, era só na casa da minha avó. Ligou, eu retornei. Não, o seu currículo foi selecionado e tal. Vai ter uma entrevista pra participar de um projeto. Na época, chamava Projeto Equilíbrio. A Ihara sempre solta esses projetos. Projeto Equilíbrio. E eu falei, não, eu vou participar, né? Vou participar. E fui participar dessa entrevista do projeto. Era lá em Rio Pomba. É uma cidade que fica a 20 quilômetros de Juiz de Fora. Fica a 600 quilômetros da minha cidade. Peguei um ônibus e fui. Nunca tinha saído do Delfim Moreira. Nunca tinha saído. Peguei um ônibus e fui, como diz. Deixei minha mãe lá com o coração na mão e acelerei. Tinha 17 anos de idade, 45 quilos de peso, magrelinho, menininho. Magrelinho mesmo. Nunca tinha visto nada fora da minha realidade. Uma cidade de 8 mil habitantes, onde é 8 horas da noite, você já não vê mais ninguém. É aquele silêncio. É pior mesmo. E fui fazer essa entrevista. Fiz a entrevista. E eu lembro que no dia, no final da entrevista, a mulher do RH, da empresa que foi, falou assim, em breve a gente vai estar entrando em contato pra falar com o pleiteado da vaga. A gente vai ter uma vaga. E era 20 participantes. A gente vai ter uma vaga. E tinha 20 participantes. Os 19 eram formados lá em Rio Pomba. A pessoa era tudo do redor. E eu me lembro que, isso aí marca muito pra mim, que eu me lembro que no dia da entrevista, eu lembro que quando ela falou assim, vai ter uma vaga, já teve gente que falou assim, se eu soubesse não tinha nem vindo, sabe? E o pessoal saiu meio atropelado da sala. E eu fiquei ali colocando meu caderninho na bolsa e dando um tempinho, enquanto ela tava ali desligando o computador dela, arrumando o retroprojetor, o trem que ela tinha levado. A entrevista foi a manhã inteira, né? Fizemos em equipe, apresentação individual. E eu lembro que eu fui lá despedir dela. Eu fui o único cara dos 20 que despediu dela. Eu falei, ó, obrigado pela oportunidade de participar da entrevista aqui. Pra mim foi uma manhã de muito aprendizado e tal. E aí ela foi e perguntou, você é formado aqui, né? Eu falei, não, eu sou formado no sul de Minas, né? Deu Fimoreira, 600 quilômetros daqui. E eu me lembro que ela falou assim, não, mas você andou 600 quilômetros só pra participar de uma entrevista, de um projeto? Eu falei, não, isso aqui é a entrevista que vai mudar a minha vida. E dez dias depois, ligou na casa da minha avó e a vaga era minha. Olha aí. Sabe, eu vi que ela me olhou assim e tal. Eu falei, essa vaga é minha. Esse cara aqui é alguma coisa, né? E aí eu fui direcionado pra Ihara. Em Cristalino, no Goiás, tem um produtor, Renato Sorgata, ele planta muito tomate, até hoje ele planta muito. Na época ele já plantava ali uns 600 hectares, hoje ele planta mais de 1.800 hectares em ano. Tem uma fazenda bem grande lá, tudo irrigado. E ele era um cliente que comprava muito da Ihara. Então a Ihara disponibilizava um técnico pra fazer monitoramento de traça do tomate na época. Porque a traça era o problema da época. 2004, 2005, 2006, a traça foi um problema grande no Goiás. Eu fui, fiz um treinamento sobre traça e fui pra fazer esse monitoramento pra ele. Então eu ia ficar lá por seis meses. Depois dos seis meses, aí ninguém sabia o que ia acontecer. Tipo assim, obrigado, foi tudo legal e cada um pra sua casa. Sim. Eu ia ter a experiência dos seis meses, mas vamos voltar pra casa. Então fui pra essa fazenda. Quando cheguei lá na fazenda, eles iam começar a plantar o tomate, tipo assim, daqui 10 dias. Na quinta-feira santa de 2005, as quatro represas da fazenda estourou. Tava com vazamento na primeira de cima, ela estourou e levou as outras três. Foi um regaço, sabe? E as represas, tudo grande. Pra você ter ideia, a maior represa lá, ela dá mais de 60 hectares de água. 60 hectares? É, são 23 pivôs, 2.800 irrigados. É assim, ó, um pivô do lado do outro, assim, ó. As represas passam assim no meio e dos dois lados é pivô. A fazenda é grande mesmo. Caramba. Se você procurar no Google lá, no Mapas, agropecuária, sorgato... Qual que é a cidade? Fica entre Cristalina e Lusiana, mas pertence ao município de Cristalina. Se você procurar agropecuária, sorgato, ou fazenda larga grande, o nome fala larga grande, você vai ver, aí você vai ver que é tanto de pivô, tudo certinho. Aí atrasou o plantio, né? Aí juntou os motores, pegou bomba, foi fazer umas piscinas, porque tinha contrato, tinha feijão com duas folhinhas e tal, e as represas estavam tudo cheias, arrebentou, perdeu a água, perdeu tudo. Então foi juntar a piscina e tinha que plantar. Reduziu um pouco o plantio, mas plantou. Então atrasou o plantio ali uns 20 dias pra poder fazer piscina, juntar água, fazer uma gambiarra ali pra esses pivôs rodar. Pra tocar. Né, pra tocar a irrigação. Nesse período eu fui pra uma revenda que fica em Lusiana, que é uma, na época, essa revenda não tem mais lá, ela tá em outro lugar hoje. Chama Via Agrícola. Essa revenda era daí rara na época. Falei, não, você fica na revenda ali, né, rodando com o pessoal, até começar o plantio. E eu fiquei na revenda ali por uns quase 30 dias, rodando, olhando a área de feijão, milho, rodando com os agrônomos da revenda. Quando começou o plantio, eu fui pra acompanhar o plantio desde o início, pra fazer um monitoramento de traço. Com uma semana que eu tava na fazenda, o gerente da revenda me ligou, ô Lucão, como é que tá as coisas? Não, tá chique. Ô, vamos jantar amanhã junto, se você puder, porque eu morava num apartamento, eu ia e voltava todo dia, morava num apartamento de Lusiana, por conta daí rara. Eu te pego lá amanhã, vamos jantar junto? Vamos. Mas foi lá, jantar lá, e ele falou assim, rapaz, nós precisamos contratar um cara, e nós queremos te contratar. Você é um menino novo, né, você não tem experiência, mas você tem muita vontade. Você é um cara muito assim, você aprende rápido, você pergunta, você anota, então nós vamos te treinar. Nós precisamos de um cara, você é um cara que vai dar um cara bom no comercial. Você fica com a gente aqui, de seis meses a um ano, você vai rodar com a gente, você vai fazer treinamento, você vai participar, e depois você vai abrir sua carteira de cliente. Beleza, vamos lá. Combinamos lá o salário, do jeito que ia ser certinho e tal. Aí ele falou assim, ó, você fica esse restante de semana na fazenda, na semana que vem você já vem, e nós já vamos começar pela revenda. Beleza. Aí cheguei na fazenda no outro dia, falei com o gerente, né, o gerente que tem lá, que é o gerente lá até hoje, o Maurício, é muito um irmão meu, um amigão mesmo. Falei, ó, eu vou ficar mais, mais esse restante de semana aí, que o pessoal da revenda me chamou para trabalhar e tal, e eu não sei no final desse projeto, o que vai acontecer. Né, pode ser que não deem nada e vou voltar para casa, eu preciso trabalhar, né. Não, fico feliz por você, né, você tem que aproveitar a minha oportunidade, mas eu vi que ele ficou meio, meio ensalariado. Pô, eu estava contando com o menino, tinha uma semana que eu estava lá. E eu me lembro que passou ali uns dois, três dias, estava na reta final, já para sair da fazenda ali, nessa última semana, e a gente andava com aqueles rádios de comunicação, porque como é tudo longe, né, e eu lembro que me chamou no rádio, Lucas, não escuta? Aí eu peguei o rádio, está lá no meio da roça, eu vou esperar chamar de novo, não conhecia a voz, ainda não conhecia muita gente ali, aí chamou de novo, Lucas, Lucas, não escuta? Eu falei, não escuta, onde você está? Eu falei, eu estou em tal pivô aqui, você podia vir aqui no escritório para conversar? Eu falei, quem está falando? Não, o Renato Sorgato, era o dono da fazenda, aí a gente, moleque, eu falei, o que eu fiz? O cara querendo conversar comigo no escritório, agora deu zica. Eu estou indo aí, andava numa moto, montei na moto e fui, fui lá no escritório, da onde eu estava no escritório, dava uns seis quilômetros ali, fui para o escritório, subi a escada, sentei lá, vou tomar um café aqui, molequinho, vamos e tal. Aí ele veio e falou assim, ó, o Maurício me contou que o pessoal da revenda te chamou para trabalhar com isso, que bacana e tal. Lucas, aí falou assim, cara, já passou aqui uns três técnicos recentes e não dá certo, sabe? Você vê que os caras não querem fazer o negócio acontecer, você está falando, o cara está com o pensamento em outro lugar, ou seja, e assim, tem muito pouco tempo você está aqui com a gente, mas de imediato ali, nos primeiros dias, não gostou muito de você, sabe? E nós precisamos de um cara aqui para ajudar a gente, você não quer trabalhar com nós aqui? Vem trabalhar com nós. Aí perguntou, o que a revenda te paga? Aí eu falei que pagava e tal, eu pago a mesma coisa, você vem morar na fazenda, tinha alojamento, tudo certinho, kitneto, você vem morar aqui com a gente, tinha cantina, café da manhã, almoço, janto, tudo organizado, você vem trabalhar aqui com nós, e no final do ano, eu te dou mais seis sacos de soja, vem trabalhar com nós aqui. Carteira assinada e tudo, rapaz, duas propostas, o trem ficou bom, Deus é bom demais, né? Aí eu olhei aquilo na época ali, eu acho que tinha uns 16 pivô, quando eu saí já tinha 23, já estava no espaço máximo, espaço físico máximo que a propriedade comportava, Então, aí fui trabalhar com ele, falei, eu vou aí, falei, como é que eu vou falar com o gerente da revenda, né? Mas fui, falei com o gerente, ele falou, cara, se eu estivesse no seu lugar, eu não pensava duas vezes, eu ia trabalhar na fazenda, você entendeu? Porque aquilo ali era uma escola, cara, ali eu trabalhei com mais de 11 culturas, pra você ter ideia, então trabalho com tomate desde 2005, de 2005 até agora, 2023, todos os anos, 19 safras, se eu não me engano, direto trabalhando com tomate, entendeu? Os caras são grandes produtores de tomate, aí ali eu trabalhei com muito baicô, eu trabalhei com cebola, com maracujá, milho industrial, milho pra semente, milho grão, soja, arroz de bar de pivô, abóbora cabutiá, abóbora agora é picanha, ervilha agora é, agora é picanha, agora é picanha, valorizou o trem, trabalho com bastante cultura ali, fora a parte de maquinário, que você aprende, parte de tratamento, de tratamento fitosanitário, nutrição de planta, e relacionamento, né, e com dois anos que eu tava ali, o Maurício era o gerente agrícola, aí tinha o Neri, que era o gerente geral, eu era um técnico ali no meio da galera, e eu andava muito com o Maurício, pra todo lado, com dois anos que eu tava ali, o Neri saiu, foi montar uma empresa dele, que ele tem até hoje, chama AgroServa, é um grande amigo meu também, a gente mantém sempre ali, tá trocando ideia e tal, ele comprou os trator, e foi montar uma empresa de preparo de solo, hoje ele faz muito preparo de solo, Piauí, Maranhão, esses lugares que tão abrindo, e o Neri saiu, e o Maurício assumiu o gerente geral, e o Maurício falou assim, tinha dois anos, tava ali o Luquinha, e o Maurício coordenava toda a parte de mão de obra ali, o pessoal, porque era muito manual, e hoje, até hoje é, porque os caras colhem muito tomate rasteiro, pra caixa, pra indústria, então, tem que ser selecionado na mão diferente, do tomate que vai pra indústria, que colhe na máquina, esse tomate rasteiro que vai pra mesa, ele tem que ser selecionado na mão, né, fruto, manual, então, e aí, cebola, vai muita mão de obra, maracujá, que nós plantamos lá na época, quase três anos mexendo com maracujá, ia muita mão de obra, que desde quando você planta, adubação, desbrota, polinização, colheita, tudo manual, então é muita mão de obra, e com dois anos ele falou, Luquinha, você precisa fazer o que eu faço, você se vira, ele não perguntou se eu dava conta, ele falou, você se vira, então, eu acho que é muito isso que falta no pessoal hoje, ó, você se vira, cara, você tem que fazer, você não quer crescer, procura isso, mas aí, eu tô aqui pra te auxiliar, mas eu não posso ficar, toda hora você vem aqui perguntar pra mim, como é que faz isso, mas não, aí eu, eu tenho que pôr outro, que eu me lembro a primeira vez que fui regular um pulsador lá, quem falou assim, era um columbi, dois mil litros, eu preciso que você regula aquele pulsador com uma vazão de 200 litros por hectare, e aí sim, cara, faculdade, colégio de agrícola, você sai de lá, é difícil o cara que sai e regula, sabe, você não aprende tanto isso daí, é, teoria é diferente da prática, aí eu falei assim, como é que eu faço pra regular, ele falou assim, se vira, cara, tem livro aqui, tem internet, se vira, sabe, e fui lá, e de manhã, acho que com as duas horas, gastei, regulei o pulsador, você faz em 10 minutos, mas regulei, mas deu certo, e você vai aprender, é prática, vai repetindo, você vai ficando bom naquilo que você repete, então, entrei no tomate assim, através de uma entrevista, de um projeto, as coisas foram acontecendo, e trabalho com tomate, e fiquei na fazenda 7 anos, mais ou menos, 7 anos e pouco ali, e depois, tô na predileta, fui pro, entrei na predileta em Morrins, a predileta na época era sócia de uma indústria que tem lá, que chama 10 alimentos, eles eram sócios, depois a sociedade terminou, eu tava no grupo predileta na 10 lá em Morrins, quando a sociedade terminou, o pessoal me trouxe pra São Paulo, não, você vai junto com a gente, a gente acertou, e eu tô em Guaíra já, 7 safras, acho que é minhas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oitava safra já minha. Você já deve ter pegado, então, os altos, com certeza, os altos e baixos, do pessoal agrícola, né, da tua área que hoje sofre, hoje ainda acho que possa ter melhorado alguma coisa, né, mas o produtor rural sempre sofreu, que o preço foi imposto a ele, né, ele nunca conseguiu agregar ele. É, a gente tá vendo isso aí agora, de novo, né. Começou de novo essa situação. O agronegócio é muito desafiador, né, só que isso aí, ó, a gente precisa interpretar da seguinte maneira, é, isso aí, dele que mundo é mundo, é assim, é lei da oferta e da procura. Exato. Esse negócio, essa semana, eu fiz uma pergunta lá no Instagram, alguém lembra, como que tava o agronegócio, antes da pandemia, 2019, né, sim ou não, pus ali, tipo assim, 75% dizendo que sim, e pus uma setinha, se você lembra, me conta aqui, e algumas pessoas que mandou mensagem, ah, o agronegócio tava bombando, não, o agronegócio não tava bombando em 2019, o agronegócio tava caminhando, você entendeu? Só que tem hora que a gente não pode ir no chutômetro, a gente precisa, a gente precisa ler, a gente precisa buscar, é, se atualizar, né, buscar informação, você entendeu? É, porque assim, aí eu fiz um vídeo mostrando, gente, 2019, soja, 60, 68, 70 reais, em 2019, quando que o agro explodiu? Na pandemia, você entendeu? Por quê? Por dois motivos, a mídia fazendo, aquela sempre historinha que a mídia faz, não, porque vai faltar comida, porque nós vamos passar um desabastecimento e tal, e o povo comprando comida, só que não vai ter desabastecimento, não vai, cara, estamos num país produtor, você entendeu? Tudo parou na pandemia, o agronegócio não parou, o agronegócio continuou trabalhando, você entendeu? Não dá pra parar, né? Aeroporto fechou, os hotéis, o verde praia, o turismo parou, supermercado, tinha hora pra ir, quantidade de gente, restaurante fechou, boteco fechou, barretão ficou dois, três anos, acho que sem tempo, na live, as festalhadas, tudo parou, e o agronegócio trabalhando, gado de leite, como é que, ô vacada, tem pra demina, meu amigo, vaca é domingo, é domingo, você entendeu? Roça, é todo dia, o agronegócio continuou trabalhando, quando você tá dentro de casa, sabadão, dubingão, você tá dentro de casa, o que o cara faz dentro de casa? Toda hora o cara abre a geladeira, uma coisa ou outra, você não manda dentro de casa, toda hora tá comendo, bliscando, né? Verdade. E o consumo aumentou, e o outro fator, clima, nós passamos 2020, 2021, 2022, foi ano, 2020, 2021 principalmente, foi ano de seca, ano ruim de chuva, entendeu? Tem 20 anos que o pessoal que tá em Guaíra fala que não via, tem um lago lá na cidade, jogava pra fora, 18 anos atrás, jogava pra fora, nós estamos aí, final de abril, tá chovendo, tá chovendo, então assim, o clima, Estados Unidos produzindo pouco, Argentina produzindo pouco, o Brasil produzindo pouco, o que que aconteceu? a oferta grande, a oferta menos, produzindo pouco, a oferta menos, a procura grande, entendeu? Se eu tenho 10 canecas dessa aqui, e tem 50 pessoas querendo, você vê a canecas custa 30 reais, mas 50 pessoas quer 10 canecas, eu vou botar ela 60, é oportunismo? Não, cara, é o meu momento, oportunismo é diferente do álcool em gel, que já tava na farmácia, e os caras botar 20 vezes mais o valor do álcool em gel, isso é oportunismo, né? Então, eu tenho essa caneca, eu fabrico ela, tem 50 pessoas querendo, eu só tenho 10, e aí no ano que vem, eu tenho 10, e só tem duas pessoas que quer, ela vai desvalorizar, então é lei da oferta e da procura, agora nós estamos vivendo o que? Estados Unidos vai produzir bem, Argentina produzindo bem, o Brasil vai produzir bem, você vai no Mato Grosso, tem muito silo cheio, tem silo bolsa cheio, pra todo lado, milho vai produzir bem demais, safrinha vai produzir bem demais, porque tá chovendo muito, tá chovendo, vai ter o que? Uma super oferta, a tendência é o preço diminuir, você entendeu? Então, tipo assim, a política influencia, lógico, só que há muitos anos, cara, há muitos anos, o Brasil nunca teve uma política séria, uma política séria, que se importasse com isso daí, né, de ter um mínimo, um saco de soja tem que ter um mínimo pra ser vendido, ele não pode cair drasticamente, ele tem que ter um mínimo pra ser vendido, você entendeu? Porque você pega hoje, por exemplo, um quilo de tomate, pelo que o pessoal tá vendendo hoje no campo, o tomate que vai lá pro sacolão que você compra, na média hoje, pega o valor da caixa, dividido pelo quilo, tá de 2 a 2,50 o preço que o produtor tá recebendo, você chega no varejão, o tomate tá 8, 10 reais o quilo, entendeu? Tão de 2 pra 8, tem 6, quem perde o sono mesmo, que é o produtor, que dá uma chuva de vento lá, um granizo, um veranico, um equipamento de irrigação que quebra, doença, a praga que ataca, quem perde o sono tá ganhando pouco, é o que menos tá ganhando, e que às vezes não tá ganhando, você entendeu? Todo mundo precisa ganhar, se eu compro essa caneca do CA20, eu tenho que revender ela, eu vou botar meu custo 20, mas meu custo disso, ela saiu pra mim a 25, então eu tenho que vender ela, no mínimo a 26, pra mim ganhar, a 30, a 40, eu tenho que ganhar, só que tem gente, tipo se o cara do supermercado, se amanhã ele tiver 20 caixas de tomate pra vender, ele vai abrir a porta e vai botar 20 caixas, se ele tiver só 5, ele vai vender só 5, 8 horas da manhã ele levanta a porta, 8 horas da noite ele fecha, ele tem conta pra pagar, ele tem imposto, ninguém abre o negócio, pra não ganhar dinheiro, todo mundo monta o negócio pra ganhar dinheiro, você entendeu? Só que da hora que o produto sai do campo, até chegar no consumidor final, tem muita gente ganhando nesse meio, e aí lá na ponta do consumidor final, a gente vê o seguinte, o agronegócio tá arrebentando de ganhar dinheiro, porque a carne tá cara, o tomate tá caro, a fruta tá cara, e essa culpa não pode vir pras costas do produto. Porque ela não é real, né? Ela não é verdadeira. Se o produto lá na frente, ele tá caro, essa culpa não pode vir pro produtor rural, cara, porque não é o produtor rural que determina o preço da prateleira. Você entendeu? A gente passou aí 3 anos sem imposto em combustível, o imposto voltou. Trator movida diesel, isso vai influenciar no custo de produção. E o que a gente tá vendo agora? Preço de soja caindo, preço de milho caindo, por causa da oferta, né? E o custo de produção não tá caindo. A gente tem um custo de produção alto pra produzir hoje. A gente tem defensivo caro, a gente tem fertilizante caro, e o preço da comodidade tá caindo, e o preço do grão, o preço da carne tá caindo. A mão de obra, né? O cara engordou o boi na alta, vai vender pra baixo. Como que isso se sustenta? Ah, vou segurar pra vender. Se você segurar, o boi vai perder peso, ele vai chegar no ápice de engorda, e vai perder peso, vai perder qualidade da carne. Você entendeu? O mercado é exigente. Então, poxa, o Brasil, ele produz tanto, cara, e o povo passa fome, meu amigo. Desde que mundo é mundo, tem quem passa fome. Você entendeu? Infelizmente, isso até já vai acabar, né? É o que eu falei, a gente nunca teve uma política séria, séria, de verdade, que se preocupasse com isso. Você entendeu? Nós não estamos aqui pra defender ou apoiar governo. Eu acho que o governo anterior, só dele ficar mais neutro um pouquinho ali, ele deixou o empreendedor trabalhar. Vamos deixar o pessoal trabalhar. Agora, não adianta você querer só arrecadar em cima disso, em cima daquilo, o produto vai chegar caro lá no final da prateleira. Então, de quem que é essa culpa? Ah, eu produzo tomate, a venda que é a 2, lá na prateleira está a 10, eu não posso pagar por isso aqui, porque o leite que você está pagando de 7, 8 reais o quilo, o produtor está recebendo hoje de 2 a 3, nível de preço Brasil. Sim. Entendeu? Então, você tem que se informar, vamos ler uma revistinha aí, vamos procurar um jornal sério, um negócio sério que traga informação de verdade, pra gente saber o que a gente está falando, que é muito simples, sua geladeira está cheia e você fala assim, o agro é tóxico, o agro usa veneno. Falando, pegando um gancho nisso, eu vi um vídeo seu, você respondendo uma pessoa aí que estava falando mal do agro e tudo mais, imagina que pra você, realmente, a vida toda trabalhando nisso, não tem como não se sentir incomodado, porque tudo depende, tudo está em torno do agro, né cara? Desde o simples fato, no caso o Leandre, ele mexe com seringueira, pra poder chegar na usina, de borracha, pra transformar em pneu e as diversas outras coisas que se utiliza a borracha, então o cara está usando algo que vem da parte do agro, que vem da terra e está criticando aquilo, simplesmente por uma ideologia, né? Não que não seja válida a ideologia dele, só que respeita a ideologia dos demais, né? Tem que ter, você tem que saber o que você está falando. É, base, né? Tem que ter embasamento pra você falar alguma coisa. Sim, sim. Não adianta você vir aqui e falar assim, a indústria usa hormônio no frango, pô, velho, então mostra pra nós, pô. Explica. É, mostra pra nós, você está igual o papagaio de pirata, você está repetindo aquilo que você ouviu, mostra pra nós. Ah, mas o orgânico, cara, eu já falei 10 vezes, repito, eu tiro o chapéu pra quem é produtor de orgânico. Eu tenho gente na minha família, tem uma prima lá no sul de Minas que ela produz morango orgânico e é desafiador pra caramba. Caramba. Você entendeu? Produzir orgânico não é fácil. Agora imagina, se você botar aí, eu não vou falar aí muita coisa não, 50 mil hectares de soja orgânica, mostra pra nós, pô. Eu estou falando em mil hectares, quase um milhão de hectares o Brasil planta. Você entendeu? Então, tipo assim, ah, o agro usa veneno. Cara, aquele aparelhinho que você põe na tomada lá dentro do seu apartamento pra espantar os pernilongos, é o mesmo princípio ativo do produto que nós usamos aqui no campo. Você entendeu? É o mesmo princípio ativo. E ali pode, né? Você não toma antibiótico quando você está com a garganta inflamada? Quando entra a doença na planta, você coloca o antibiótico nela. Só que ele tem um negócio que chama residual. Ó, esse produto tem um residual de 10 dias. 10, 12 dias, a planta eliminou ele. Você entendeu? E outra, o negócio passa a ser veneno quando você muda a dose. Se o seu médico falava pra você assim, ó, você vai tomar essa muxilina aqui, um comprimido de 12 em 12 horas. Se você tomar um comprimido de hora em hora, eu não sei se você vai morrer por isso, mas eu acho que você vai ter efeito colateral, com certeza você vai. Sim. Que não vai te fazer bem, com certeza, não vai. Tudo tem a dosagem, né? Você entendeu? Então tudo tem a dosagem. Então não adianta de outra. O produtor jamais, ele quer ficar toda hora aplicando. Como a gente vê aí, os lacradores falam, é, o produtor aplica veneno pra aumentar a produção, cara. Veneno, o agrotóxico aí, como o pessoal diz, o defensivo agrícola aumenta a produção. O defensivo aumenta a produção? Onde que tá isso aí? Da onde surgiu isso, né? Então, cara, não fala as coisas sem embasamento, você entendeu? O produtor não usa defensivo agrícola pra poder aumentar a produção. Você entendeu? Isso é pra ter um condicionamento melhor pra planta produzir. E outra, hoje a maioria das aplicações, por exemplo, que isso é um assunto que o pessoal traz muito aí pro ar, a maioria das aplicações que você faz a nível de campo hoje em qualquer cultura é sempre preventivo. Entendeu? É sempre pra prevenir, porque você vai trabalhar com dose mais baixa. O custo vai ficar muito mais baixo. Porque depois que, por exemplo, você tá aí com um problema de saúde, você vai fazer um tratamento preventivo pra sair desse problema de saúde. Porque depois que você ficar doente, vai dar muito mais trabalho pra você reverter isso daí. Sim. Você entendeu? Muda todo um procedimento, né? Não muda nada você reverter isso daí. Então, não muda muita coisa se você olhar o campo e olhar o nosso dia a dia hoje. Então, é lógico que a gente fica contrariado de ver alguém lá e é igual eu falo, pô. Você vai ali, faz um vídeo, você atinge 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Aí vem uma cantora aí, faz um vídeo e é 50 milhões de pessoas. Você entendeu? Que ela vai atingir. O alcance dela é muito maior. Então, o pessoal precisa se unir mais pra trazer realmente o que é de verdade. As informações corretas, né? De quem tá ouvindo isso daí, né? Ô, Lucão, até o dia que o Matheus me convidou, eu tava... O dia que você gravou um vídeo também, eu até comentei com ele, né? Eu trabalho bastante numa cidadezinha, no 018, ali que chama Guaraçaí. O pessoal produz muito abacaxi lá. E aí, a gente tava na roda de padaria lá tomando um café e o pessoal tava... A maioria é pecuarista também lá, tava reclamando muito do momento, né, cara? O pessoal muito desanimado, no setor e exatamente no dia que você gravou. Você falou, eu tô fazendo um tereré aqui, tô conversando com uns amigos meus, como que o produtor tá desanimado. É, foi uns 10 dias atrás, uma semana atrás. É. O que você fala pra nós aí? Você tem falado com o pessoal? O que que tá acontecendo? É, justamente isso que a gente tá falando, né? Custo alto, né? E a gente vê aí que influencia muito... Hoje, né, a mídia vem e fala, ah, vai ter uma superprodução. Ah, vamos produzir muito, não sei o quê. Isso influencia muito, você entendeu? Porque, de repente, não é todo mundo que vai ter essa superprodução. Mas é como eu falei, se a gente tivesse uma política séria, né, a gente ia ter um limite de comercialização naquilo ali, igual a gente ia ter um limite lá na prateleira pro consumidor final. Um negócio sólido, né? Um negócio que seja bom pra todo mundo, uma via de mão dupla. porque produzir aqui no campo hoje, né, num valor que foi negociado os insumos há tempos atrás, que é a safra que tá no chão, né, a safrinha de milho, por exemplo, que tá no chão, a soja que já tá aí na reta final, acho que praticamente já tá finalizado, né, o estado de Roraima é diferente, agora eles entram plantando, né, é totalmente diferente a questão de luz lá. Então, você produzir na alta e agora você for colher e se olhar mercado futuro e não ver perspectiva, né, e aí, muita gente comentando, ah, o governo, o governo, com certeza, nós estamos vivendo pro agronegócio hoje um governo que não passa credibilidade pra gente. Você entendeu? Um cara que viaja pra China, que é o nosso maior comprador e que tá tendo negócio que não tem transparência, a gente precisa saber qual que é a transparência desse negócio. E aí a gente vê o outro lado, a pessoa fala assim, ah, não tô nem aí, eu não planto roça, eu não tenho soja, você entendeu? Ah, passagem pode subir, o combustível pode subir, ou não tem carro, cara, isso influencia na mesa todo mundo. Inevitável, né? Você entendeu? Ah, o combustível pode subir, se o combustível subir, o frete fica mais caro. Vai te atingir. A comida vai chegar mais caro na sua mesa. Uma coisa vai puxando a outra. Não tem, você entendeu? Não tem. Pegando um gancho nisso, até no que o Leandro te perguntou. Tem alguns conhecidos que trabalham com borracha, com sangrador, né, que eles falam. O ano passado, no final do ano, eles estavam em X valor, por exemplo, para R$ 6,00. É. Hoje eles estão... Hoje nós estamos com metade do preço. Veja bem, eu sempre me questiono. A indústria, a maior forte, vamos pensar em alguns nomes grandes aí, de indústria de borracha, na ocasião. Eles não tiram nada deles, é sempre tirando da ponta. É quem produz. Agora, assim, é um ciclo que acho que ele não vai parar. É lei de quem pode, manda, quem tem juiz, obedece, concorda? Então, acho que, obviamente, a política tem essa força de intervir nisso, mas os caras também é muito grande para intervir em quem pode intervir. Com certeza. Então, assim, quando a gente tem um governante que ele é firme, não está lá se prostituindo por dinheiro, por somente benefício próprio, pensando num conjunto todo, fica mais fácil a gente alinhar isso. Agora, caso contrário, o produtor que quebre, ele que diminua a propriedade dele, ele que venda, porque ele precisa sobreviver. De alguma forma, você precisa vender teu tomate. Se você plantou, você precisa vender. Você não vai poder perder a roça inteira. Então, acho que esse jogo de desequilíbrio está baseado nisso. E mais a importância que a mídia tem de informar quando ela desinforma, ela judia de todo mundo de uma certa forma. Até mesmo aquele que está acreditando na própria mídia, ele está sendo prejudicado sem pensar. É uma questão de análise, de realidade isso. Fala, pô, eles estão falando isso, mas quantos produtos o doutor realmente falou que vai ter uma superprodução, uma supercolheita esse ano? Com certeza. Meia dúzia, mas a gente não vive dependendo de meia dúzia. É, e que, assim, o nosso país hoje, ele tem uma grande porcentagem do que é produzido ali é a agricultura familiar. A agricultura familiar tem, putz, extrema importância no negócio do agro hoje, você entendeu? Muita importância mesmo. Diretamente. Porque se você pegar o agronegócio hoje, envolve tudo, né? A agropecuária. Envolve tudo. Mas vamos dizer que o faturamento grosso do agronegócio hoje é grãos e boi. É soja, milho, boi. Boi. Né? Mas aí você chega no supermercado ali, no varejão, no sacolão pra comprar. Você vai comprar ali uma laranja, você vai comprar ali um abacaxi, um morango, um tomate. A maioria daquilo que entra ali é a agricultura familiar. Você entendeu? São pequenos e médios produtores. Só que aí vamos pegar a parte de exportação. Ah, o Brasil produz tanto e só que exporta. Cara, se você tem essa canega aqui e se o brasileiro tá te pagando 30 nessa canega e o chinês 50, pra quem você vai vender, cara? A gente tem que se pôr no lugar. Não há dúvida, né? Agora, volta a falar, a política séria pra trabalhar isso aqui. Exportar pra um país é bom? É muito bom. Só que vamos pegar, então, limite de exportação, tudo certo. Uma parte, o governo compra e bota pro mercado interno. Então, cadê esse auxílio que a gente tem? Porque você pega os Estados Unidos hoje e produz tomate, o início da... Tem indústrias americanas hoje de ketchup que o início da produção e o final, ele praticamente é descartado pra outra finalidade. Vamos dizer que os primeiros 15% e os últimos 15%, ele não vai ali pro ketchup de qualidade porque esse início não tem tanta qualidade o fruto. Pega o meio da safra que é o top. Só que o governo americano hoje, ele subsidia partes pro produtor. Você entendeu? Ele ajuda ali com energia, ajuda um pouco no custo. Você tem ali uma pessoa que tá um incentivo pra você produzir. Entendo. Você entendeu? Políticas voltadas pra isso. A gente aqui não tem assim, não vê esse incentivo pra produzir. Porque você vai pegar um custeio no banco, o juro não é baixo. O produtor faz um investimento numa máquina, hoje o cara financia aí ela pra 15 anos, ele paga duas máquinas no final. Ah, mas quando você financia um carro é assim, tá, tudo bem, mas o que uma máquina produz, o que um carro produz? Estamos falando em produção, em produzir. Finalidades, totalmente diferentes. eu acho que precisa melhorar isso daí, entendeu? Precisa incentivar mais o cara a produzir. Só que a gente sempre vai ter outra parte que fala assim, é, mas o produtor teve época dele fazer o custo baixo na hora de vender, tá alto. Sim, tá alto, mas vamos pegar um resumo dos últimos 10 anos. É, tem um ano de que empatou, né, Lucão? E a gente trabalha num país de clima tropical, pô, quantas vezes você saiu da sua casa às 7 da manhã chovendo, meio dia o sol estralando e 5 horas da tarde chovendo de novo. Você entendeu essa diferença de clima em poucas horas? A planta sofre com isso daí, entendeu? A roça sente com isso daí, a produtividade cai com isso daí. A cada interferência climática que tem, a lavoura sente lá no campo. A gente faz, a gente tem a melhor máquina, o melhor tratamento, o melhor carro, para cuidando, só que não tem um botão, liga sol, desliga sol, liga chuva, o clima a gente respeita. Só que a gente vive num país de um clima tropical, de um clima instável demais. Você pega os Estados Unidos em grandes regiões produtoras, cai neve todo ano. Tudo quanto é patógeno de doença que tem ali, morre. Morre. Você entendeu? Morre tudo, você não tem aquele custo alto pra controlar a doença porque o fumo, a temperatura que deu de neve não sobrevive nada. Então você tem um solo limpo de fungo, de doença, praticamente toda safra. Ah, mas o Brasil faz duas, três safras, Estados Unidos não consegue, tudo bem. Você entendeu? Deus não dá água pra cobra, sempre não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Mas vamos olhar o nosso país, né? Porque, pô, vamos olhar o que a gente tem de riqueza aqui, o tanto que a gente produz bem e realmente falta incentivo. Todos os setores são importantes pro Brasil, lógico que todos os setores são importantes, tudo. Você entendeu? Isso é uma engrenagem, cada dente daquilo ali é a construção civil, o agro, as agroindústrias, a indústria, todos são importantes. Se quebrar um dente daquilo ali, a corrente vai pular e o funcionamento não vai ser 100%. Mas igual eu falei, na pandemia parou tudo, pô. E o agronegócio não parou. Quem sustentou esse Brasil de pé foi o agronegócio. Então, assim, todos os setores são importantíssimos pra economia do Brasil. mas o agronegócio hoje ele se mostra o pilar mais sólido dessa economia. 25% do PIB é do agronegócio. 25% do PIB do nosso país vem do agronegócio, quase 26%, se eu não me engano. Então, a importância desse setor aí. Entendeu? E com o avanço das mídias digitais, rede social, cara, parece que o agronegócio nunca foi tão bombardeado como tem sido nesses últimos tempos aí, né? Apesar de eu não trabalhar nessa área, mas eu fico perguntando, poxa vida, não tem necessidade desse ataque todo, né? Não tem, não tem. É, eu achei bem, como eu tinha comentado do seu vídeo, achei bem interessante. Eu falei, cara, esse aí, já eles vão dar um jeito de ir pra cima de ir com o Porto. Eu acabei depois não acompanhando a sequência, se for te incomodar ou não. Não, fiz um vídeo do arroz uma vez que o arroz estourou de preço, né? Paz, um dia eu tô vendo lá um pedaço do meu vídeo abrindo o canal rural, o jornal do canal rural, o meu vídeo lá. Falei, cara, nem autorizei, nem nada, né? Tava nem sabendo. Produtor indignado, não era indignado, pô, produtor de arroz a vida inteira vendendo arroz barato, a vida inteira no mínimo, sabe? E aí, quando o arroz sobe de preço ali um pouco, o arroz é o vilão da economia, cara. É, cada um, né, com essas escolhas, mas assim, o cara paga 10 reais numa long neck e acha ruim de pagar. Paga 10 reais numa long neck no posto e acha ruim de pagar caro no arroz. Não, não é caro, porque um saco de arroz você vai pagar hoje em média. Rapaz, eu tava dentro do mercado, tem uma venda lá em Guaíra, eu vou passar lá, às vezes, no final de tarde, pra comer um docinho lá que tem lá e tomar uma cerveja. Às vezes eu passo lá, o cara também, nós conversamos sempre lá. Eu lembro um dia que passou um cara lá, eu tava lá e o cara pegou o cigarro lá da marca que ele fumava, né? Vamos dar, tá o cigarro aí. O cara, o dono da venda já sabia, pegou e deu o cigarro pra ele, ele botou o dinheiro na mesa, aí foi saindo, botou o dinheiro no balcão, foi saindo, aí o cara da venda falou, ó, subiu um pouquinho, viu? O cigarro subiu um pouquinho. Não, mas 2 reais, subiu 2 reais. Ele pegou os 2 reais, pagou, virou as costas, foi embora. Sem reclamar. Sem reclamar. Aí eu falei, rapaz, se fosse um libo de óleo, um pacote de arroz, se você fala pra ele que o arroz você pagava 10, hoje foi pra 12, ele ia pagar, mas ele ia falar, não, mas subiu de novo, ninguém aguenta, comida caiu demais, ia falar. A maioria ia. Mas o cigarro, o cara pegou, pagou os 2 do cigarro ali, foi embora, entendeu? Cada um com seus vices, cada um com suas prioridades, entendeu? Sim, sim. Mas é assim, a galera senta na mesa, toma cerveja, uma long neckzinha não é barata, e não é nem um litro, é 300 ml, é 300 ml. Paga 8 contas, mas é assim mesmo, cada um com suas prioridades. Tira a fotinha, né? Cada um com suas prioridades. Da hora é a fotinha. Tira a fotinha e beleza, né? Cada um com suas prioridades. Lucão, puxando o gancho da pandemia, e a gente viu no agro, cara, que na pandemia e pós, essa super alta dos insumos, né, cara? O pessoal também, na época, tendo problema com falta de glifosato, como que foi pro tomate isso aí, cara? Faltou alguma coisa, questão do custo, como que foi? Ó, alguns produtos, assim, não conseguimos fechar a quantidade que a gente queria, na época. Né, a gente sempre faz ali o planejamento dos tomates, uns 4 meses antes de começar a plantar, nós já estamos com tudo comprado, tudo fechado, né? Porque igual, semente é tudo importado, né? As sementes são tudo importadas, então você tem, nós vamos começar a plantar, por exemplo, em março de 2024. Esse ano, quando for em agosto, nós já começamos a comprar semente pro ano que vem. Né, então, é, a gente, aí assim, nós queria tal produto, a gente não tinha aquela quantidade, ah, não vamos ter pra entregar isso aqui. Aí, pegava um substituto, que não era ali, é a mesma qualidade, mas substituir, a gente foi se moldando e foi buscando alternativa. A questão de fertilizante subiu muito por causa de importação, né? Na época da pandemia, as importações dificultou muito, né? E aí entrou a guerra da Ucrânia e Rússia, né? A produção de fertilizante tá bem concentrada naquela região, então, encareceu. O fertilizante, ele deu uma baixada de preço agora, a gente não pode ser hipócrita, né? Pô, mas o adubo baixou, o adubo baixou, eu acho que chegou no limite, não baixa mais, só que em compensação, o adubo baixou, a semente subiu. Você entendeu? Então, assim, é um negócio que não dá pra explicar, o adubo baixou, a semente subiu. E aí? Faz a conta. Ah, mas o adubo baixou, mas o custo final não mudou nada. O custo final tá o mesmo. Então, assim, pro tomate, chegou a faltar produto, sim, teve produto que subiu muito, por exemplo, a gente usa muito acefato pra controle de tripes, a gente pagava 25 reais o quilo, hoje um quilo de acefato tá mais de 100, você entendeu? Em três anos subiu muito, mas por quê? Por causa do problema de cigarrinha no milho. Cigarrinha hoje já é um problema nacional, a gente já luta com cigarrinha aí uns oito anos, Paraná, Mato Grosso, tô vendo que ela começou a incomodar agora tem uns dois anos, e um dos melhores tratamentos pra cigarrinha hoje é a acefato, então, falta acefato mesmo no Brasil hoje, tá, limitou, não vou dizer que falta, mas o volume que tem hoje, o preço ficou caro, e isso não é nem uma empresa botando preço em cima, o produto vem de fora mesmo, já mais caro, teve algumas indústrias da China que por problemas ambientais foram fechadas, eram indústrias que produziam acefato, então você tem menos gente produzindo um produto que tá sendo mais usado, lei da oferta e da procura, né, muita procura, pouca oferta, tendência é a pressão ambiental, mas o custo de produção do produto lá na indústria ele aumentou, então os custos de produção subiu nisso daí, produtos essenciais que não tem onde você correr, é um produto que não tem um substituto. Ô Luca, e máquina também, né cara, as máquinas, hoje vamos por um trator aí, corriqueiro, do dia a dia, um trator de 80 cavalos, num passado não tão distante, o produtor comprava com 100, 100 e alguma coisa, hoje é 200 e tanto, né, e não volta mais, hein? É, isso aí é o que a gente, assim, eu achei que não ia ver milho de menos 50 reais mais, já tô vendo aí, contrato futuro aí, que o pessoal já tá falando em 37, 38, então assim, ainda não vi ninguém fechar esse preço, se você puxar hoje é 65, 70, mas já estão falando em contrato futuro abaixo de 40, por causa de uma super produção que vai ter, e o milho vai produzir bem, pra todo lugar tá chovendo bem, Mato Grosso chovendo bem, Paraná chovendo bem, São Paulo chovendo bem, os milhos safrinha tão muito bonitos, muito bonitos. Mas como conseguir fechar essa conta, se vim pela metade do preço? Então. Sem abaixar, fazer mais coisas, né? Eu falo assim, o produtor vai produzir mais, né? O produtor vai produzir mais, mas assim, máquina, o cara que tem muito produtor aí agora, que pô, o cara trocou a coletadeira, o trator, trocou, fez um, o agro tava realmente num momento muito aquecido. Tava bombando. O negócio passou aí, 2020, 2021, e metade de 2022, dois anos e meio, que explodiu o agronegócio, por isso que eu perguntei. Cês lembram como que o agronegócio tava antes da pandemia? Ah, o agro tava bombando, gente, calma, não vamos, porque o pessoal fala assim, ah, o agro tava bombando lá em 2019 e tal, e agora com esse governo... Calma, gente, não é assim. Igual eu falei, o governo tem influência? Tem, porque se não passa credibilidade, cê entendeu? Como que cê vai investir num negócio que cê não vê luz no fim do túnel? Mas não é 100% o governo, o agronegócio 2019 não tava bombando, arrebentando, só já era 70 conto. Na pandemia o agronegócio bombou, e agora retraiu de novo, por quê? As importações tão voltando ao normal, cê tá tendo mais produto chegando, e as produções vão aumentar devido ao clima. Se a gente tivesse num ano de seca, onde a produção ia ser ruim, a gente ia ter menos oferta, mais procura, confinamento, pra engordar boi, mais procura, o preço ia se manter, às vezes ia até aumentar, cê entendeu? Só que cê tá tendo mais oferta. Então eu falo assim, pros produtores, conversam muito com o produtor no dia a dia, e falo assim, a gente precisa se unir, e também, também da nossa parte, a gente precisa ter embasamento pra falar as coisas. A gente não pode simplesmente falar assim, ah, o milho tava 70, vai cair pra 40. Tá, tudo bem, mas cê tava produzindo 80 sacos, cê vai produzir 120. Cê entendeu? Tá dando um equilibrado, só que é o momento do produtor ganhar mais dinheiro pra pagar a conta, pra pagar financiamento, porque daqui a pouco o governo vai ter que parar e perdoar um monte de dívida. Igual aconteceu no passado, lá atrás. Cê entendeu? Porque não vai dar conta. Porque aquele cara que comprou coletadeiro, trator, financiado em 10, 15 anos, se continuar essa recessão, como que vai pagar? Cê entendeu? A gente viu aí, no início de 2022, cê pegava aí uma Hilux, uma estrada, era seis meses pra cê comprar, era seis meses, no mínimo cê receber. Hoje a gente já tá vendo o carro encostado no pátio vendendo menos. E montadora dando férias e demitindo. Já tem carro em estoque esperando o comprador, as vendas tão diminuindo. A gente viu uma coisa que a gente nunca tinha visto antes, valorização de carro. Tabela FIP, um carro que cê comprou por 150 mil, um ano depois ele valia 165. Surrealista, né? Carro usado valorizou, a gente nunca tinha visto isso. prepara porque carro usado vai continuar a cair um pouquinho de preço de novo. Essa semana eu vi aquele Jeep Compass que vende muito, né? Eu vi que ele diminuiu um pouquinho. A própria Jeep botou lá de 276 por 270. Ou é 176, acho que é 176 por 170. Diminuiu já o valor do carro, um pouquinho, já diminuiu e tal. Eu fui no frigorífico, ali no Minerva, semana passada, e eu no sábado à tarde, ah, vou comprar uma carne ali para nós assar. Vou, vou lá comprar. Cheguei lá e eu peguei a senha, tinha só dois na minha frente, sábado à tarde. Ainda cheguei, né? Falei, uai, hoje foi rápido. O cara falou, é, o movimento caiu bastante. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa estar atento às coisas. O produtor precisa... Pô, cara, e quando você comprou os insumos lá atrás que a soja era 80, e quando você foi vender o contrato futuro a soja estava 170? Precisamos falar, precisamos ser transparentes assim também. Só que ali, só que ali atrás, eu estou no meio, eu sei. Ali atrás, quando o cara, poxa, cara, meu custo ficou bom, minha área vai produzir. Ali o cara pagou um monte de conta que ele tinha para trás. Pagou um monte de dinheiro que ele tinha para trás. Acertou a situação. Ali o cara tinha um trator de 20 anos de uso que ele conseguiu trocar. Você entendeu? Que ele conseguiu trocar. Porque igual você falou, parece que a indústria mesmo não tira do dela. É. Parece que o final lá não tira do dele. É só o cara que produz que precisa se virar. Né? Sim. Então, chegou a hora que o cara ganhou a grana. Pô, vou trocar um... Tem 20 anos que eu tenho esse trator. Vai dar para trocar agora. Trocou. Só que agora, se eu olho para frente dentro do setor, só que tem recessão dentro do setor, vai inflamar para frente para todo mundo. Todo mundo tem que comer, ué. Entendeu? Tem jeito. Sobrevivência, né? Só que a gente está vendo aí a oferta diminuir, a oferta aumentar, procura diminuir, mas o preço lá na frente parece que não muda. Você entendeu? O preço lá na ponta da cadeia, lá na dona de casa, parece que ele não muda. Ele precisa mudar também. Lá precisa acontecer, né? É. Se o produtor está recebendo menos lá na frente, o consumidor tem que pagar menos, porque senão a conta não fecha. Por sinal, você além de cuidar das suas roças, você também circula a região prestando serviço. Eu ali trabalho com o pessoal da Predileta, aí eu entro ali, tem um pessoal que produz, que planta feijão, dou uma ajuda para o pessoal ali, dou uma mãozinha ali, vamos dizer. Essa mãozinha está constante, né? Mas o foco é o tomate. É. Quantos hectares você tem hoje ali produzindo? Eu trabalho para o grupo Predileta, hoje, esse ano, 2.200 hectares de tomate. É terrível. O lucro. E o que é o... Dentro do estado de São Paulo, em Minas eles plantam mais, mas lá é outra equipe. O principal, assim, que você diria problema para produzir tomate hoje? Clima. Clima. É, isso não tem como mudar, né? Conforme o homem lá de cima mandar. Clima. Você está com a roça ali, com 50 ali, que é o mais lindo do mundo. Passa uma chuva de 40 milímetros em 20 minutos, um pé de vento, arrebenta tudo. Tem o que fazer. A gente tem visto, Lucão, não só na roça, do dia a dia, nós estamos tendo muito problema com mão de obra, né, cara? Como que está difícil de arrumar gente boa, né, para trabalhar. A molecada hoje não quer saber trabalhar, o pessoal do campo que depende muito, né, do manual, da mão na massa ali. Você tem passado por isso? Todo mundo tem passado por isso. Todo mundo. Olha só que engraçado, né? Em todos os negócios hoje a mão de obra é um produto, é um problema gritante. Olha que doideira aí só. A gente está tendo dificuldade de vendas, mas a gente tem a dificuldade da mão de obra para produzir, para ter vendas. Aí você vê, ah, o desemprego, mas cadê o desemprego? É. Né? Cadê o desemprego? É desinteresse, não desemprego. É diferente, né? Então, assim, a mão de obra hoje ela é um problema que vai aumentar cada vez mais. Preocupa, hein, cara? Já é preocupante. É, ela é mão de obra desde o simples, né? A algo mais, vamos dizer, sofisticado. Não, eu tenho um amigo meu que é Tec Agri, que trabalha no Piauí em 2021. O cara lá comprou seis tratores, tudo equipado com, já com GPS, tudo certinho os tratores. E parece que ficou lá, ele me falou uns 20, 30 dias parado, porque não conseguia contratar o operador que sabia mexer com GPS. Teve que treinar alguns caras ali e ensinar para poder operar. Porque os caras não tinham ninguém no mercado, operador de máquina para operar GPS, não achava. Olha que interessante, o podcast está em alta, a internet e tudo mais. Estava conversando com o Fábio, até mesmo antes de vocês chegarem aqui, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas relacionadas para dar auxílio nessa área, tipo um social, mídia. Existem vários, mas eu falo assim, próximo da gente, para atender, o simples fato de fazer um corte, uma coisa ou outra, não é tão simples de encontrar. quando encontra, às vezes, os valores é... Desorbitante. talvez fique um pouco difícil para o casal. Porque o cara acha que o mercado está em alta e é tudo caro, não é. É, e eu falo assim, e é uma parada que está na mão de todo mundo, que é a mídia social. Por exemplo, eu preciso de um designer agora. Tem, mas aquele preço que talvez para quem está começando não consegue pagar. quer aquilo que está vendo que o outro conseguiu, mas quando ele vê o preço que vai ter que pagar, aí ele desanima, desiste. Exato. Sabe, então a questão de mão de obra hoje, você vai no supermercado, mão de obra fraca, você vê. Você entendeu? Você vai no... Hoje você vai, pessoal de... Funcionário público, cara, o funcionário público, ele precisa ter treinamento. O funcionário público não tem treinamento. Entendeu? Você bota o pessoal lá no NSS, não é para mexer com gente de maioria de idade, você bota o pessoal lá no Detran, cara, você chega lá para poder pegar a senha, o pessoal não olha no seu olho, cara. O cara não olha na sua cara para te atender. Você entendeu? Sim, sim. Você não tem calor humano para te atender. Eu fui no supermercado um dia, o cara estava pegando as laranjas já murchas da banca para botar as novas. Aí a laranja está na banca aqui, ele botou uma caixa em pé, a outra deitada para pegar, era banana, para pegar essa banana para pôr na caixa para repor a banana nova. Ele fazia assim, ele pegava a banana com essa mão, passava para essa e põe na caixa. Pegava a banana aqui e passava para... Naquela potência, naquela potência. E ele pôs uma caixa de comprida assim e a outra caixa assim e foi jogando a banana aqui dentro. Acho que a banana ficou tudo para um lado quando veio a caixa, caiu e esparra a mão para o chão. Falei, é como dizer meu avô, o cara, o preguiçoso trabalha dobrado. Boa. Aí por coincidência, eu andando dentro do supermercado e fui na sessão lá de produto de limpeza. Aquelas franelinhas laranjas, tem aquelas franelinhas laranjadas, azulzinhas que vem para limpar. Tinha uma menina botando as franelinhas na prateleira e ela punha a franelinha na prateleira no cabidinho assim e ela fazia assim na franelinha. Aí ela olhava assim na franelinha, ajustava, pegava a outra na caixa, passava a mão para tirar o amarrotado da franelinha, pendurava, fazia assim, esticava, olhava. Se eu sou um cara que está bruscando mão de obra, eu vou contratar o cara da banana ou a menina que está arrumando as franelinhas. Exato. Você está entendendo? Então eu sempre trago isso aí nas minhas lives, nos meus treinamentos. Cara, em tudo que você botar a mão para fazer, vai bem feito, cara. Sempre vai ter alguém olhando. Sempre vai ter alguém vendo. Do mesmo jeito que eu fui lá e vi aquilo ali. É, e eu falo... Dei vontade de falar para o cara, sai daqui, deixa eu reconhecer essas barras de cega, eu não estou aguentando ver você trabalhar nessa potência que você está. Vou te ajudar me dando agonia. E no campo hoje é a mesma coisa, cara. Sabe? Eu tenho um menino que começou a trabalhar comigo lá no Goiás, em 2006, ele era da mão de obra ali, da galera da colheita, da mão de obra grosseira. E ele no meio falou assim, ó, dá uma oportunidade para mim, ele ia e voltava todo dia com o pessoal que prestava serviço que vinha para nós de um lugar lá que era 40 quilômetros da fazenda, os ônibus que vinham de gente. Nossa, precisava... A gente me morar aqui, que tinha alojamento também com a parte do pessoal, a gente me morar aqui, dá uma oportunidade para mim. Ele tinha na época ali uns 19 anos, né? E ele pediu algumas vezes e nós deu oportunidade para ele. Trouxe ele para dentro da fazenda, colocou ele para ser auxiliar do mecânico. O mecânico começou a ensinar ele a mexer com um par de motor e começou devagarzinho. O mecânico ensinou a dirigir, que ele não sabia. E volta e meia, aí você olhava o mecânico no carona e ele. Olha lá, ele era do Ceará, olha o menino lá, e foi, foi, foi. Aí passou o tempo, eu saí da fazenda, ele ficou, aí na época nós plantamos o maracujá e o maracujá você precisa fazer as pulverizações, só que tem que ser à noite, porque durante o dia o pessoal está ali dentro fazendo um amarrio, poda, colheita, adubação, então tem gente dentro do campo o dia inteiro. Então você faz as pulverizações à noite. E aí nós treinou ele num trator e colocou ele para fazer as pulverizações à noite. Ele começava tipo oito da noite e acabava umas cinco, seis da manhã. Todo dia à noite ele ia fazer as pulverizações para a gente. E ficou ali no maracujá uns dois anos e pouco trabalhando. Moleque, sabe, bom para caramba, muito responsável. aí eu saí da fazenda, fui trabalhar com predileto, eu lembro que passou um tempo, eu um dia estou vendo o pessoal que colhia terceirizado com as macas, estou vendo ele lá na colheideira de tomate colhendo. Falei, uai, será que você está... Não, eu tive uma proposta, eu saí da fazenda e eu aprendi a mexer com as colheideiras de tomate, agora estou colhendo tomate. Estou operando nas colheideiras de tomate, né? Falei, menino, deu certo, coisa boa. Trabalha comigo hoje aqui em São Paulo. Trabalha nas colheideiras de tomate com nós aqui, trouxemos ele para cá. Trabalha com a gente, já tem uns 5, 6 anos que ele está aí. Legal. Colheio tomate com a gente. Então, tipo assim, ele quis aprender, partiu dele. Me dá uma oportunidade, então ele enxergou, né? E aprendeu e foi bom para ele, com certeza. Mas hoje você vai no campo ali na mão de obra grosseira, cara, você tem que saber administrar o negócio. Você olha os caras conversando, os caras não estão ali só esperando dar o horário para ir embora, sabe? Aí o pessoal que vem, por exemplo, para dentro da indústria, durante uma safra, nós roda praticamente o pessoal de dentro da indústria, tudo, troca tudo, o pessoal pede conta. Fica trabalho tipo assim, dois meses, pede para sair. Ah, mas para onde você é? Você vai para outro lugar? Não, eu vou ficar parado. Não aguento isso aqui. Cara, você está entendendo? Não aguento isso aqui, cara, 8 horas por dia, dentro de uma fábrica, cara, você ganha ali o que paga, mais um cartão para a cesta básica, tem plano de saúde, 8 horas por dia, cara, eu estou dentro da fábrica, eu estou aqui dentro. Então, eu falo assim, às vezes o cara olha ali no morro, tem o morro, o cara olha o morro, ele só vê o morro, a oportunidade está atrás do morro. Então, o cara está dentro da fábrica, cara, você entendeu? Pega um negócio aqui que você gostou e começa a fazer bem feito, começa a mostrar que você está aqui para somar. E quando estiver perto de vencer o seu contrato, vai no seu supervisor, cara, eu não queria ir embora, eu quero ficar aqui, pode ter certeza que você vai ficar. Você entendeu? Tem técnica agrícola que começou na linha de produção da fábrica, catando tomate, hoje é gerente dentro de indústria concorrente nossa, hoje é gerente, o cara cresceu, o cara começou ali. Ele quis, Ele quis, pagou o preço. de obra hoje é isso aí. E assim, com esse tanto de auxílio que o cara tem aí, principalmente interior, lugar que não tem tanta oportunidade, o cara não faz que também uma flor de vontade para sair de lá, o cara vive conforme dá. O cara não vê a hora de ir embora. Então falta muito, é igual, muita gente manda mensagem, nossa, cara, você falou um negócio aí que, nossa, estou te acompanhando aqui, puxa, cara, que legal o seu trabalho. Cara, eu comecei, eu voltei para a faculdade por causa do C, estou aqui para te agradecer. Não, eu não mudo ninguém, eu não mudo ninguém. Entendeu? Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Eu sei que muda. De repente eu falei alguma coisa, escolha as suas, de repente eu falei alguma coisa que tocou em você, que você caiu na real, que o tempo está passando e você decidiu mudar. Mas não fui eu que fui lá e te mudei, eu não mudo ninguém. Entendeu? Então eu falo assim, tem que partir da gente. Nessas caminhadas tuas aí, de roça e tudo mais, compartilha com a gente alguma história assim, fala, cara, eu fui de encontro com a pessoa e ela no meio da roça, funcionário lá, digamos, que braçal, veio compartilhar alguma coisa assim com vocês, fala, cara, estou no caminho certo, está chegando, realmente a mensagem para todos os públicos possíveis, que necessita, compartilhar. O que eu achei bem bacana, assim, o que você faz, da maneira que você faz, assim, existe pessoas ligadas a denominações religiosas, no teu caso, você tem a sua crença e tudo mais, obviamente, você já disse que vem através disso, mas assim, você não, digamos que você não expõe uma placa, você simplesmente expõe uma ideia, um objetivo, uma proposta, Eu não imponho o negócio, tem que ser assim, não, não tem nada, e você tem certas coisas que, cara, assim, você chega, vou dizer para você que 90% ou mais das mensagens que chega do pessoal que me chama para fazer algum trabalho, são coisas positivas, mas, cara, Jesus não agradou todo mundo, eu vou agradar. Claro que chega, chega crítica ali, chega gente que te ofende mesmo, você entendeu? Chega gente que fala, ah, você fez um vídeo ali, mas não é bem assim e tal, e aí eu vou conversando com o cara, um exemplo, um dia veio um cara da Bahia, fiz um vídeo um dia, e aí depois o cara mandou mensagem, é, você fez um vídeo, fez um vídeo incentivando, pô cara, você pode ser tudo que você quer, você entendeu? Acorda cedo, faz uma oração, joga uma água nessa cara sua, bebe um café, vai para o mundo, você entendeu? Põe a mão para fazer os treinos, dedica, cara, ah, mas eu estou trabalhando muito aqui, meu patrão não me promove, Deus vai botar a porta para você em outra empresa, continua a fazer bem feito, você não perde por isso. Não, antes que você leu é, mas não é bem assim, aí ele veio com vitimismo, entendeu? Eu falo que eu fiz uma live essa semana com o pessoal e falei, uma das maiores travas que tem hoje é o vitimismo, vitimismo, o cara veio, ah, as coisas não é bem assim, porque você está numa região boa, você trabalha numa empresa boa, com certeza você ganha bem, eu estou aqui na Bahia, falou o lugar que mora, e aqui eu ganho só um salário, aqui não tem oportunidade, eu ganho só um salário aqui para mim, as coisas são difíceis, trabalho na prefeitura. Aí eu compreendo, falei, compreendo a sua realidade, pode ter certeza disso, falei sim, primeiramente, cara, eu saí de uma cidade de oito mil habitantes, você entendeu? Onde eu não tinha nenhuma oportunidade, porque na cabeça do meu pai, está estudando, mas vai terminar e vai para a roça, vai trabalhar comigo lá no Cabo da Enxada, não tem, você entendeu? Porque é uma cidade pequena, cada um trabalha para si e não tem oportunidade, então, o que eu tinha dentro do meu coração que queimava era muito maior do que o lugar que eu vivia, eu vou para o mundo, o tamanho do mundo. Então, eu falei para ele, eu falei, cara, primeira coisa, você está sendo ingrato, com todo respeito, mas você está sendo ingrato porque tem um milhão de gente que quer estar no seu lugar ganhando esse salário que você ganha, entendeu? Tem um milhão de gente que queria estar aí, vivendo aí na sua cidadezinha, com a sua família, ganhando um salário mínimo, feliz, entendeu? Então, é fácil você falar que para mim é muito fácil sem você conhecer minha trajetória. Quanto de anos eu estou, né? Porque eu não nasci aqui, você não sabe como que eu cheguei aqui ou você sabe, não, não sei, mas aí a conversa ficou legal, sabe? Aí eu falei assim, cara, um salário mínimo, na época era mil e duzentos salários mínimos, eu falei, pega 5% do salário mínimo dá 60 reais. Falei, no mínimo, você consegue comprar dois livros bons, dois, de 30 reais, você compra, se você pesquisar, você compra até três, mas vamos dizer que você compra dois livros por mês, 5% do seu salário. Porque primeiro eu perguntei para ele quantos anos ele tinha, 22. Você é casado, sou solteiro, cara, 22, solteiro. Tá com o mundo na mão. Então vamos conversar. Falei, 5%, você compra dois livros, tem hábito de leitura? Não. Se você comprar dois livros e ler eles por mês, durante um ano você vai ler 24 livros. Eu te garanto para você que em seis meses, se eu te recomendar 12 livros, você ler dois por mês, em seis meses você não vai querer mas morar aí. Se você tem vontade de melhorar de vida. Isso é real. Eu falei, outra coisa, você está incomodado com o ambiente que você vive, a gente precisa mudar. Como que você vive incomodado com uma coisa? Como que você aceita aquilo que não te deixa feliz? Poxa, a vida é tão passageira, você está entendendo? Eu falei, outra coisa, você está incomodado de ganhar um salário mínimo, o que você tem feito para ganhar um e meio? O que você tem feito para ganhar dois? Eu falei, eu entrei lá na fazenda ganhando um salário e pouco, tem a na carteira lá, era 600, era 540 e poucos reais na época, era um salário e meio. Tá bom? Hoje está bom, mas eu quero mais. Entendeu? Eu quero mais, isso não é ganância. Entendeu? Isso não é ganância, ganância é você querer as coisas que você já tem muito e sempre você está querendo, não é para quê, não precisa disso. Isso é ambição, eu tenho ambição demais. Entendeu? Eu quero ser mais, eu quero melhorar. Então, esse salário que eu estou ganhando aqui hoje, eu estou feliz, mas eu não estou conformado. Estou satisfeito, mas não estou conformado. O que você tem feito para você ganhar dois salários, três, cinco, dez? Você está lendo? Você está estudando? Você está fazendo um curso? E não vem me dizer que você não tem condição financeira, porque você entrava, por exemplo, no Senai hoje, um monte de coisa aí, você faz curso de graça. YouTube hoje, cara, YouTube hoje tem tudo, pô. Nossa, tem tudo. E tudo de graça. Não se acomodar. Você tem um baita, eu quero aprender sobre investimento financeiro. Cara, se você pegar um cara hoje ali, entrar no canal dele, assistir os vídeos dele, você vai ficar bom. Ah, eu quero aprender aqui sobre produzir tomate. Se você for no YouTube, você vai achar tudo. Você vai achar tudo, cara. E depois você vai buscando. Rede social está aí. Entendeu? Eu tenho um amigo meu de Cascavel, o Ed Milanesi, ele trabalha com network, ele sempre fala, você está a um direct da pessoa. Eu estou a um direct do Neymar hoje. Legal, verdade. É boa. Se ele vai responder, eu não sei. Mas eu posso mandar mensagem lá para ele hoje. Ô Neymar, tudo bem e tal. Eu fiquei sabendo que você comprou uma fazenda lá no Mato Grosso, queria tanta oportunidade de trabalhar na sua equipe. Se ele vai responder, eu não sei. Mas se na hora que eu estiver mexendo, minha mensagem cai na tela, ele fala, o que é esse doido aqui? E ele olhar e falar assim, eu vou passar o seu contato, que eu vou falar para a minha equipe entrar em contato. Daqui a pouco você está trabalhando na equipe do cara, porque palavra tem poder. Tem. Você entendeu? Então, você mandou mensagem para mim vir aqui. Sim. Você está hoje com as redes sociais, você está do mesmo jeito que você pode mandar mensagem para atacar pessoas, pode mandar mensagem para pedir autoridade. E aí fui conversando com o cara, e ele falou assim, eu vou voltar aqui ainda para contar para você que eu mudei de vida. Sabe? Então, tipo assim, eu podia muito bem bloquear o cara, e o cara está aqui me atacando. você tem que estar preparado. Está se vitimizando. A partir do momento que você bota a sua carinha ali na tela, você tem que estar preparado, que vai ter muita gente que vai ver nosso papo aqui, que vai falar, pô, show de bola. E vai ter gente que vai criticar, e é assim mesmo que funciona. Não, você entendeu? É assim que funciona. Falando da rede social, quando que você viu assim, não, o negócio vai dar certo, o Instagram, assim, rapaz, eu nem, assim, se você falar, um dia um cara, veio para mim fazer uma publicidade para ele. Me manda aí suas métricas. Eu falei, irmão, você me apertou, que eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Qual que é o seu alcance? Eu falei, uai, um metro mais ou menos. Brinquei com ele, eu falei, rapaz, não sei, esse negócio de metro. Não, você vai lá e vê, eu falei, cara, aí eu fui pesquisando esse negócio, mas eu não sou aquele cara que fica olhando ali, quantas curtidas, quantos compartilhamentos, quantas utilizações, não fico, toda hora o cara fica atualizando ali para ver as visualizações no vídeo. Não, pô, entendeu? Eu não estou preocupado com isso, pô. O trabalho tem que ser, você tem que ter propósito. Então, eu sempre gostei ali do Facebook, na época do Orkut e tal, para botar foto do meu dia a dia, uma foto de um trator, uma foto minha com a minha namorada, com a minha esposa, uma foto, ou você é pai, anunciar ali, você é pai, e os amigos ali, parabéns e tal, entendeu? Sempre botei ali, você pode pegar, meu, Instagram está lá as fotos, 2012 eu acho que eu fiz o Instagram, e até 2020, 2020, acho que eu tinha botado umas 20 fotos, tipo assim, não era aquele cara que ficava, você entendeu? E aí um dia eu fiz um vídeo, sabe, na pandemia, eu fiz um vídeo, de 59 segundos e falei, falei, é, um monte de gente, critica o nosso negócio aí, né, eu sempre gostei muito de, de trabalhar com gente, sabe, sempre gostei de me envolver com gente ali, desde pequeno, desde criança, na época meu pai, me colocava para vender verdura, fruta ali, de porta em porta, eu já estava relacionando com gente, eu estava vendendo, eu estava conversando com meus clientes, então eu sempre gostei, mas eu fiz um vídeo, 59 segundos e falei, falei, agora, agora o jornal falou que vai faltar comida, e as filas na porta dos mercados, rapidamente se estendeu, né, fez fila para comprar comida, e isso, se você chegar lá no mercado agora, tiver uma placa gigante lá escrito, produto produzido com agrotóxico, você come até a placa, falei, o importante agora é encher o carrinho, abastecer a dispensa, né, o importante agora é associar o umbigo que está limpinho, azar do outro que não está, esse é o mal do brasileiro, é a para ele, entendeu? Agora ninguém critica mais, fiz esse vídeo, cara, e eu não postei esse vídeo, não tinha mais de postar, eu mandei esse vídeo, acho que em dois grupos, e para uns dois, três amigos em particular, mandei esse vídeo, e aí, tipo assim, os caras foram mandando os grupos em outros, em outros, o WhatsApp, em outros grupos, foi compartilhando, passou oito dias, um dia de manhã, eu estava no posto abastecendo, aí um cara de Uberaba me ligou, rapaz, ele é dono de uma empresa de nutrição, rapaz, esse é o vídeo, está em um grupo nosso, lá no Tocantins, está bombando o vídeo, esse vídeo aqui, me mandou, quando era duas horas da tarde, ele falou, rapaz, seu grupo está, seu vídeo está em outro grupo, de uma outra equipe nossa, lá em Rondônia, está lá no Mato Grosso, o vídeo se parou para todo lado, e aí, já estou vendo página pecuária rural, os caras com um milhão de seguidores postando vídeo, e aí acharam o meu Instagram, porque eu nem tinha botado a logo do Instagram no vídeo, nem tinha marido de fazer isso aí, acharam o meu Instagram ali, eu tinha uns 800, 900 seguidores na época, aí começando a vir gente no Instagram, mandando direct, parabéns pelo vídeo, parabéns pelo posicionamento, estou entendendo nada, estou entendendo nada, o que está acontecendo, aí fui ver aquilo ali, e o povo falou assim, pai, continua mostrando seu dia a dia, e tal, porque o pessoal gostou do vídeo, aí peguei e fiz um outro vídeo, de seis minutos, e falei, 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 gente, estamos aqui, trabalha com tomate, contei um pouquinho ali do nosso dia a dia, e falei assim, sempre na vida, um momento você vai precisar de um mecânico, de um borracheiro, você vai precisar de um médico, você vai precisar de um advogado, em algum momento da vida você vai precisar, e do agricultor você vai precisar todo dia, porque todo dia é o cafezinho da manhã, é o ovinho mexida, é o suquinho de laranja, o arrozinho com feijão, a carne e tal, e tal, seis minutos, fiz o vídeo, aí postei, aí tinha postado o outro vídeo, depois de oito dias, o vídeo começou, postei, e aí postei esse outro vídeo de seis minutos, viralizou também, o outro vídeo também, aí tipo assim, em dez, doze dias, saí de novecentos, seguidor para vinte mil, foi, rapaz, é muita gente, é muita gente, é muita gente pra caramba, é muita gente, mas já vai dar para me seleger aqui na minha cidade, e aí comecei a fazer mais alguns vídeos do dia a dia, mostrando sempre o campo ali, comecei a mostrar plantio, o negócio foi crescendo, e aí um dia lá, alguns meses depois, um dia eu estava no campo à tarde, era umas cinco horas, estava indo embora, saindo da roça de tomate, e aí eu peguei o celular do nada, e fiz um vídeo, falei, você já sentiu vontade de desistir? eu já senti vontade de desistir, falei, mas não desiste não, a batalha é dura mesmo, e fui falando, falei, entre o plantar, o colher, existe um tempo de cuidar, não desiste não, você quer um negócio, você precisa batalhar por ele, fiz esse vídeo ali, mais assim, incentivando, mais motivacional, e o vídeo viralizou, mas aí, já tinha outros vários vídeos, do dia a dia do AG, mas aí esse primeiro vídeo motivacional, cinco horas da tarde, tá bonito o céu assim e tal, e o vídeo viralizou, e aí comecei a fazer mais esse trabalho, e o negócio foi pegando, então o alcance das redes sociais, é muito bacana, mas assim, crítica, você sempre recebe, toda semana chega um boca de sacola, ali xingando, isso é normal, mas eu nunca, eu falo assim, falo e repito, você nunca vai achar um vídeo meu, falando mal de alguém, você entendeu, xingando a pessoa, nunca você vai achar, pode a pessoa me xingar, que eu não vou revidar da mesma maneira, você pode achar um vídeo meu, defendendo o que eu faço, por exemplo, a cantora Anitta, na época, veio e falou, falou mal do agronegócio, que o nosso agronegócio, é tóxico, não sei o que e tal, e aí eu falei para ela, aí eu fiz um vídeo, né, de 15 minutos esse vídeo, esse vídeo até hoje, ele roda, e falei no vídeo, falei, se a Anitta chegou até onde chegou hoje, mérito dela, ninguém sabe o que ela passou para chegar, ela, é mérito dela, ah, a Anitta ganha a vida rebolando, isso não é meu problema, vocês nunca vão ver eu falando isso, que ela ganha a vida rebolando, eu nunca falei isso, isso não vou falar, você entendeu, e aí o vídeo, esse vídeo foi muito longe, esse vídeo, 24 milhões de anulizações, no Facebook esse vídeo, e aí eu falei que, 24 milhões, e eu falei para ela, falei, você sabia que, falei no vídeo, você sabia que, 10% da nossa população, vive do lixo, 10% vive do lixo, cata lixo, recicla, você podia fazer uma campanha, no seu show, para ajudar essas pessoas, já que você fala tão bem, você não precisa falar mal, bem lembrado, você não precisa falar mal, do negócio do outro, para promover o seu, você não precisa, entendeu, você não precisa falar mal, do negócio do outro, eu tenho minha, um exemplo, eu tenho minha marca de, vou fazer uma propaganda aqui, eu tenho minha marca de boneco, por exemplo, um exemplo, eu não preciso falar, ah, o fulano vende o boné dele, há 200 reais, eu vendo o meu a 100, não, eu não preciso falar, que o outro vende caro, para me vender o meu, eu não preciso falar mal, da marca do outro, para promover a minha, eu tenho que mostrar, qual que é a qualidade, da minha marca, você entendeu, o que que eu fiz até agora, para me pôr minha marca no mercado, eu tenho que falar do meu, o cara que vende produto, eu corto os caras na raiz, assim, no campo, ah, porque, não, você está usando esse produto aqui, esse meu aqui, não, vamos falar do seu, não é, eu não vou comprar do seu, porque você está falando, que esse aqui, é ruim, porque o seu é bom, não, vamos falar do seu, mostra para mim, o que que o seu faz, no campo, qual que é, as coisas de incremento, que você vai trazer para mim, porque que eu tenho que comprar o seu, porque, vamos fazer um trabalho, eu estou aberto, entendeu, eu tenho um monte de gente que sabe, eu estou aberto, para nós testar, produto, variedade nova, tratamento novo, todo ano, nós temos um monte de campo, de trabalho, de teste, deu certo, vamos aumentar isso aqui, vamos continuar, não deu certo, quer repetir, vamos repetir, não deu certo, não deu, está tudo certo, cada um segue o seu caminho, sim, mas não precisa falar, não, esse aqui, não, o meu é muito melhor que esse aqui, esse aqui já ficou para trás, não, vamos ver o seu, não precisa você falar do outro, você não precisa falar mal do outro, nem do outro, você promove o seu, entendeu, então, não precisa falar mal de quem me ataca, de quem ataca o nosso setor, o nosso trabalho, para promover o meu, não, vou mostrar o meu, entendeu, é um trabalho formiguinho, devagarzinho, as coisas vão acontecer, as coisas é assim, por causa disso e disso, devagarzinho, vai acontecendo, e você mesmo que cuida tudo dessa rede social, como é que faz? É, me vir nos 30, legal, tá apertando agora, nós estamos mexendo aí, tá ampliando algumas coisas, eu com a minha esposa, é nós que mexe, mas é, por enquanto, é só nós dois mesmo, e ela te dá, ajuda nessa área, cuida da criançada, e você vai para o pega, para a estrada de terra, tá certo, legal demais, e me fala mais, seu pai ainda, meu pai está lá, vivo, meu pai, minha mãe, todo nativo, lá no sul de Minas, o velho não para não, ele vai ter os vídeos também, já comentou alguma coisa, até assiste, agora fez até um Instagram para ele, fica lá, só mandando uns treinos lá, isso é legal demais para ele, ver, esse menininho, que eu achei que ia só ficar aqui na barra da minha saia, tá ganhando o Brasilzão aí, foi de bola, e bonitos os boné dele, né cara, os boné são bons, os boné são chiques, e a marca vai crescer, é legal, os meninos, estamos trabalhando, o mercado ele cabe a todo mundo, o sol é para todo mundo, as sombras tem que construir, tem que buscar, tem que trabalhar, mas o mercado ele está aí, cabe a todo mundo, tem espaço para todo mundo, chique demais, Lucas, bom demais trocar ideia com você, você percebe que você é bem comunicativo, apaixonado pelo que faz, gosta, é, show de bola, agora só para a gente finalizar, fazer umas perguntinhas básicas, o que você tem a dizer sobre Deus, o que Deus é para você? rapaz, rapaz, cara, você acreditar em uma coisa que você não vê, né, eu acreditar em uma coisa que eu não vejo, por exemplo, é, a gente teve muita dificuldade para ter filho, né, e a gente decidiu ter filhos, aí a minha esposa, ah, vamos para lá tomar o remédio, parou de tomar o remédio, foi três anos e não conseguiu engravidar, vamos procurar médico, então vamos procurar médico, aí a gente foi e procurou médico, ah, o Lucas tem varicocele, tem que fazer tratamento e tal, aí a Ana Paula foi no médico, tinha pobre de endometriose, tá, vamos tratar, fomos no médico, é, ah, dá para fazer o tratamento e tal, vamos fazer ovo, também dá para fazer fertilização in vitro, vamos fazer fertilização, era caro, é caro a fertilização, vendi uma casa que eu tinha no Goiás para fazer fertilização, você não tem certeza se vai dar certo ou não, tem gente que já fez 15 vezes e não conseguiu, aí a gente fez a primeira vez, não deu certo, vamos tentar de novo, aí veio a menina, né, então eu falo assim, foi doloroso para nós só, e eu e a minha esposa sabem tudo que nós passamos, até falar, tá grávida, né, porque eu me lembro de que eu entrei no laboratório para pegar, fez o exame de sangue lá, e a tarde fui buscar, eu me lembro que eu entrei no laboratório, peguei o exame, né, e entrei dentro do carro e abri, aí estava lá, acho que 46, 47 o resultado, acho que acima de 40 é grávida, né, estava tão baixinho, sabe, aí eu olhei lá 47, aí desci do carro, voltei para dentro do laboratório, falei para o biomédico lá, falei, o que é isso aqui? Ele falou, é positivo, está grávida, falei, então tá bom, obrigado, entrei para o carro de novo, aí tipo, do laboratório até lá em casa, dá uns 2 quilômetros, fui chorando da porta do laboratório até em casa, só não chorei lá dentro de vergonha, fui chorando até em casa, então quando eu cheguei na porta, eu falei, minha esposa, deu certo, deu certo, entendeu, e aí ela já desabou no choro também, e aí engravidou, nasceu a menina, foi mais linda, graças a Deus, tá lá quebrando tudo, a arteira pra caramba, vai fazer 7 aninhos já, e aí minha esposa, ah, quando tiver uns 5 anos, tenta de novo, beleza, quando minha menina tava perto de completar um ano, ela queimou no coração dela, vontade de ser mãe de novo, né, e a gente tinha deixado 2 embrião congelado no laboratório, e a gente foi lá, preparou ela, colocou os 2 embrião, mas não deu certo, e aí o médico falou, nossa, você tá pronta pra engravidar, né, vamos começar outro, aí começamos do zero de novo, outra fertilização, aí ela coletou os óvulos dela, pegou o esperma, fez lá no laboratório, tudo, formou os embrião, se eu não me engano, tinha 12 embrião de boa qualidade, colocou 2 de primeiro, pegou um casal de gêmeos, pegou um casal de gêmeos, sabe, aí, não, colocou 2, não pegou, e preparou de novo ali, já tinha mais os congelados, aí colocou de novo, deu um casal de gêmeos, pegou um casal de gêmeos, aí agora, tem 5 anos agora, tinha 10, lá fica congelado, você organiza tudo, aí agora a gente não vai mais ter filho, né, mas aí você perguntou, o que é Deus pra você, cara, um dia a gente voltou de Goiânia até Morrins, né, morar em Morrins, minha esposa chorando, de Goiânia a Morrins, 130 quilômetros, chorando dentro do carro, porque não tinha dado certo a primeira vez, e tal, e tal, aí eu lembro que ela chegou na farmácia pra comprar um remédio, e ela falou assim, amor, por que, né, por que que eu tenho tanta vontade de ser mãe, Deus não me dá um filho, tem tanta gente aí que tem filho e não cuida, que não tá nem aí, aí eu falei pra ela, lembro certinho, falei pra ela, nunca mais você questiona Deus, nunca mais questiona a vontade de Deus, né, a gente não tem direito de fazer isso aí, e tempos depois engravidou, né, então, depois a gente mudou, veio pra São Paulo, ela tava com 3 meses de gravidez, aí eu falo pra ela, se você tivesse engravidado quando você quis, quando a gente teve a proposta predileta pra vir de Goiás pra São Paulo, você ia tá com 7 pra 8 meses, como que a gente ia mudar com 7 pra 8 meses, como que a gente ia fazer mudança, ia ser mais difícil, né, acho que no primeiro momento a gente não ia querer por causa disso, então, você engravidou depois, quando a gente mudou, você tava com 3 meses, quem fez a mudança foi nós, quem organizou as coisas foi nós, então, você tava com 3 meses, não afetou nada da sua gravidez, graças a Deus, que eu fiquei exercitando ali, como é que uma mulher com 7, 8 meses, não tem a peso e tal, não tem como, é na hora certa, e querendo ou não, mudança é um negócio estressante também, e aí, então, eu falo assim, hoje quando você olha pra trás, eu falo assim, eu acho que quando você falou assim, ah, por que que Deus me dá um filho, aí você para e pensa assim, Deus deve, tava dando risada de nós, né, falando assim, você não sabe o que que eu tô preparando pra vocês, lá na frente, vou dar 1 não, vou dar 3, né, então, o que que é Deus pra mim, cara, é um negócio que você não vê, ela é muito grande, sabe, tudo pra mim, eu acho que tudo que acontece pra mim, eu vejo Deus em tudo, você entendeu, eu tava, meu avô tinha recém falecido, quando a gente não tinha filho ainda, e tava na luta pra conseguir, e eu tava um dia, era umas 2 horas da tarde, olhando uma roça lá em Morrinhas, e cheguei em casa umas 3 e pouco, a minha esposa, vai, vem embora, eu falei, vem mais cedo, hoje tava meio emotivo lá, e ela, o que que foi e tal, eu falei, não, hoje eu vou vir embora pra descansar, e eu falei pra ela, eu tava lá na roça, e eu sempre fui muito ligado, aqui meu vô, minha avó, eu sempre fui muito ligado, meu vô, pai da minha mãe, sabe, muito mais do que com o pai do meu pai, fazia feira com ele, ia pra roça com ele, sempre fui muito ligado com ele, e, e já tinha falecido, eu falei, eu tava lá na roça, e eu senti a presença do meu vô, assim, mas muito, muito forte, sabe, muito mesmo, e eu senti a presença do meu vô, falando assim, meu filho, fica calmo, que vai dar tudo certo, você tá muito, tá muito nervoso, tá muito ansioso, né, fica calmo, que vai dar tudo certo, e acho que uns dois, três meses depois, ela engravidou, né, então eu falei pra ela, senti a presença do meu vô, muito forte, e aí falou, deixou a mensagem, calma seu coração, não precisa disso tudo não, tá muito nervoso com as coisas, ansioso, as coisas vão acontecer, então nesse dia, eu até fui embora mais cedo, e você fica aqui, aquele negócio, parece que você viu ali, a imagem, tá, você fica com aquele pensamento, assim, então, Deus, ele usa as pessoas, do jeito que ele quer, no momento que ele quer, e a gente nem percebe, você entendeu, Deus te usa, você vê tanta coisa acontecer, e depois você fala, pai, Deus usou essa pessoa, pra falar comigo, Deus usou eu, pra fazer, diferença na vida daquela pessoa, então, pra mim, então a passagem bíblica, que fala assim, todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, quando dizem todas, é todas, até algumas coisas, que não dá certo nesse momento, depois lá na frente, você vai entender o porquê, por isso que é tudo no tempo dele, né, então eu falo assim, se tudo que eu desejo, né, for da vontade de Deus, e se nós dois se acertar, pra dar certo, quando eu desejo, é bom demais, mas se não for assim, que a vontade dele prevaleça, sempre, acho que a gente não perde, eu não perco por isso, nunca perdi não, sabe, show de boa, eu já pedi direção pra ele, por muitas vezes, sabe, por muitas vezes, e, e ele mostrou o caminho, do jeito dele, e eu, eu, eu tenho essa conexão muito grande, sabe, quem me acompanha mais tempo, nas redes sociais, sempre vê, mas é aquilo que eu te falei, eu não imponho isso aí, pra ninguém, você entendeu, isso aí, quando eu fiz um vídeo ali, uns três dias antes da eleição, dois dias, eu fiz um vídeo, eu vi, com a camisa do Brasil, cara, enfim, um dia, umas três mil pessoas, deixou de me seguir, tá tudo certo, velho, eu vi esse vídeo, tô contigo, você vai dizer, não desrespeitei ninguém, é meu posicionamento, você entendeu, mas ninguém, nunca viu um vídeo meu, aí na rede social, criticando o presidente, que tá ali na cadeira hoje, falando mal dele, não, o trabalho tá ali, nós podemos conversar aqui e tal, mas eu pegar meu telefone, criticar, tem gente que acredita no cara, então tá tudo certo, mas eu criticar o cara, e falar mal do cara, não, nós vamos colher só aquilo que nós plantar, né, nós vamos ver muita coisa pra frente aí, e o Brasil merece demais, ser um país que vai despontar, porque, puta, nós temos tudo aqui, cara. O brasileiro, até vou usar um termo assim, o brasileiro é foda, o brasileiro é, quando ele quer, ele se entusiasma, ele contagia, e a gente tem tudo pra dar certo, né, cara. Ô, Lucas, define pra gente aí, o que é, em poucas palavras, o que é o agro pra você. Rapaz, um dia um cara pegou um telefone, eu tava encostado no caminhão da oficina da empresa, tomando uma xiquinha de café, lá no meio da roça, ele ligou o telefone, veio no meu rumo assim, Lucas, o que é o agro pra você? Deixa ele ver, na hora, o que é o agro pra você? Falei, cara, pra mim, hoje, o agro, é a minha estrada, cara, é o meu dia a dia, você entendeu? É o lugar que eu nasci dentro daquilo ali, né, meu pai, tirador de leite, ali, no pé da vaca, né, a vida inteira saindo de casa cedo, as mãos tudo calejadas, botando a comida na mesa, plantador de horta, poda de fruta, colheita de fruta, subindo em árvore e tal, fui criado naquilo ali, você entendeu? Aí, no meio do caminho, surge um negócio pra você, igual, tô rodando, fazendo uma palestra, fazendo treinamento, montando uns negócios, mas é tudo ligado ao setor, então, o que é o agro pra mim, hoje? É minha vida, cara, é minha estrada, você entendeu? É o chão que eu piso ali, todo dia, tudo que eu faço ali no meu dia a dia, tem ligação com o agro, você entendeu? Até a hora que eu não tô dentro do campo, tem ligação com o agro. Tô falando do agro, né? Eu tô ali, igual eu tô ali dentro do, minha esposa, você fala, não, mas você não para, tô ali dentro, tava em Campinas um dia no Shopping São Pedro, lá, Dom Pedro, acho que chama, né? Que é shopping grande, nós tá no andar de cima, a praça de alimentação lá embaixo, na hora, eu já meti um vídeo dentro do shopping, você entendeu? Eu falei, aqui, aqui, e tava lotada a praça de alimentação, eu falei, aqui tem um montão de gente que fala mal do nosso setor, ó, mas olha as bandeiras aí, show, todo mundo enchendo a barriga, olha lá, e tudo aqui, McDonald's, Burger King, se você pegar girafa, fui falando, dividindo fogão, fui pontando as marcas, todo mundo que tá aqui, fompim, camarão, todo mundo tá comendo aqui, um produtor rural produziu a comida pra chegar aqui. Com certeza. Ah, o pão do McDonald's, tem trigo nele, né? Alguém produziu trigo, hambúrguer, alguém produziu boi, tá tudo aqui, ó, tudo que vocês estão comendo aqui, saiu do campo, e tem um montão de gente que tá ali com o sachê do ketchup, comendo, o agrointóxico, e tá comendo, o pão, é assim, então eu vejo em todo momento, você entendeu? Em todo momento, o negócio pra mim, é minha profissão, é meu DNA. Vendo, vendo o pessoal desanimado aí, o que você tem pra falar pro produtor? Não adianta desanimar, não adianta desanimar, né? A gente entende o desânimo do produtor, sabe? Mas, é o que eu falei aqui durante o nosso bate-papo, o produtor precisa parar, refletir, pensar, poxa, eu tô com a terra aqui, né? Eu tô trabalhando, tem negociação que precisa ser revista? Vamos rever. Tem gente que arrendou terra na alta, não vai conseguir pagar arrendamento, com o grão despencando. Só que o cara que é o dono da terra também, precisa baixar a guarda. Você entendeu? Pô, eu arrendei sua terra aqui por 20 sacos, mas o grão despencou, ninguém esperava isso e tal. O dono da terra precisa chegar no cara que é a renda dele e enxergar que se for ruim pro arrendatário, é ruim pra quem arrendou. Então, não tem negociação que precisa ser revista? Vamos rever. Mas desanimar não adianta. É o nosso negócio, entendeu? É o nosso negócio, pô. A Nike vai abrir a loja num dia e vai vender mil tênis, no outro dia vai vender só dez. É o nosso negócio. Nós temos que olhar pra trás, pô, nós vivemos uma pancada lá atrás, lá no governo Collor, nós era moleque, pegou as poupanças de todo mundo, retraiu tudo, deu um golpe, arrebentou o povo tudo no meio, superou. Aí nós pegamos os primeiros quatro anos do governo do PT, ninguém pode falar mal, pô, os primeiros quatro anos. É real. Foi muito bom. Depois muita coisa começou a acontecer, a conta vai chegando. Você entendeu? Agora, é o nosso negócio, nós precisamos falar pro produtor rural, é o nosso negócio. Nós precisamos preparar o chão, pôr a semente dentro e cuidar. Nós precisamos botar o gado no coxa e engordar, é o nosso negócio. Agora, eu vou diminuir um pouco, tá tudo certo, é planejamento. Agora, desanimar, jogar a toalha, isso vai adiantar de quê? Não vai adiantar de nada. É necessário fazer algo e você sabe fazer isso, faça. Nada acontece se não tiver desafio, você entendeu? É o desafio que vai passar pro próximo nível. É buscar sempre a solução. E o relógio vai girando e vamos fazer a nossa melhor do dia a dia aí e daqui a pouco nós estamos mudando esse cenário aí. Se nós se unir, nós temos mais força. Sim. Agora, se o cara chegar a mim, ô, Lucão, tô desanimado. Não, mas vamos sentar, vamos tomar um café, fazer um café, vamos conversar. Por que você tá desanimado? Não, você tá enxergando essa outra possibilidade? É igual o pessoal aí, tem um confinamento. Ah, o preço da carne tá caindo, o que nós precisamos fazer? Vamos agregar valor ao nosso negócio. Então vamos lançar uma marca de prateleira, então vamos investir nisso aqui, então vamos agregar valor ao nosso negócio. Vamos fazer, a gente sabe que tem muito produtor, igual a gente falou que é familiar, é menor, que o cara tem que vender a produção antes de plantar, senão não planta, tem que fazer contrato futuro pra pegar um adiantamento pra plantar. Vamos se planejar, entendeu? Vamos conversar, vamos alinhar. Ah, mas não tem conversa muito com as grandes indústrias aí não. Mas e se um grupo de produtor juntar e montar uma cooperativa? Eu acho que a gente tem que pensar bem fora da caixa tem horas, entendeu? E não querer individualizar, querer fazer o negócio sozinho, porque vai ter limite. Você vai chegar num certo momento que você vai travar e não vai conseguir. Não dá pra abraçar tudo sozinho, né? Não dá pra abraçar tudo sozinho, de jeito nenhum. E desanimar não adianta, o produtor tá mais desanimado, conversa com o outro, tá desanimado. Só que o produtor tá colocando 100% do desano no governo, ele não pode ser só o governo. Ele não pode pôr 100% naquilo ali. Nosso governo maior não tá na terra, né? Vamos continuar produzindo, vamos trabalhar, o que nós podemos fazer pra aumentar a produção, diminuir custos, vamos mexer. Entendeu? Conscientemente, vamos fazer. A gente tem que inovar. Interessante. É nesse momento que a gente tem que inovar. Família, pro Lucas. Ah, família é base, né? Família é base. Família é base. Sem família não vai. É, né? Sem família não vai. Dá trabalho, criar menino, dá trabalho. Mulher dá trabalho, dá trabalho. Mas nós também dá trabalho, mas sem família não vai. Tem que ter a família. Um objetivo do Lucas. Constrói a sua família, constrói a sua família. Zela dela, que é algo que eu... Tava no Rondonópolis há uns 20 dias atrás, e um senhor lá já, com as filhas grandes, uma fazendo medicina, a outra ainda um pouco menor, mas já pré-adolescente ali. Um cara que saiu do Rio Grande do Sul, veio pro Mato Grosso, e ele me falou assim, eu tava lá fazendo, fui fazer um treinamento lá, e ele tava presente. Cara, nossa, eu tô te esperando aqui, pra nós tirar uma foto. E a gente virou amigo, conversa no Zap aí, quase todo dia. E aí ele me falou um negócio que marcou muito pra mim, você pode conquistar o mundo, mas o seu maior tesouro tá dentro da sua casa. Você tá entendendo? Você pode ganhar o mundo, meu amigo. Você pode ganhar o maior prêmio que tem, subir no pódio, mas o seu tesouro maior tá dentro da sua casa. Então, fiz um post hoje, ainda de manhã. Não troque o que tem no momento pelo que você quer pra vida. Entendeu? Então, família é isso aí. Família vai dar trabalho? Vai. Vai ser desafiador? Vai. Eu tenho criança pequena. Hoje eu falo pra minha esposa, estão aí, bagunça tudo, aquela, estão cheio de saúde, vamos agradecer. E daqui a pouco, a hora que começar na adolescência, eu vou ali, pai, eu vou ali, mãe. E aí, como é que você vai proibir? Não tem como, você tem que conversar, auxiliar. Você vai, ora pra voltar, tal hora o papai vai te buscar, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, vamos ensinar. Vamos falar pra eles que aqui tem carinho, lá fora não é assim. Então, é isso aí, mas, não troca o que você quer pra vida do que você tem no momento, porque as tentações do mundo são muito grandes, demais da conta. É. Muito grande. E quando você começa a ser mais visto, as tentações aumentam, a proposta indecente chega, aí você tem que se controlar pra não cair em tentação, né? É, real, nesse período da adolescência, eu tenho um irmão, ele tá na adolescência, 16 anos, agora começa a se rebelar, internet, amiguinho da escola, né? E tem que estar de cima, né? É, porque eu falo que as tentações do mundo são, as tentações do mundo momentâneas, a gente acha que são boas, né? Porque, Deus vai te dar uma coisa, um propósito, você vai ter que atravessar o processo pra atingir o seu propósito, mas a hora que você atingir o seu propósito, que Deus te guiou, vai ser um propósito abençoado, né? O diabo pode até te oferecer algo fácil, mas depois ele vem cobrar. É, cobrança é cara, sempre é um valor que você não consegue pagar, né? É o que você perguntou, o que é família? O diabo, o primeiro lugar que ele ataca é na sua família, é dentro da sua casa, é lá que tá seu maior tesouro, é lá que ele ataca primeiro, é onde mais dói, né? No entanto, que quando Jó, né, tinha tudo, o diabo subia no céu e falava pra Deus, é muito fácil Jó ter tudo, Jó tem terra, Jó tem gado, Jó tem filho, Jó tem riqueza, né? E aí, Deus, chegou um momento que falou pro diabo, você pode tirar tudo de Jó, menos a vida, tirou todos os filhos de Jó, tirou toda a riqueza de Jó, e deu ferida do pé até na cabeça, e Jó continuava agradando a Deus. Então, quando achava que tinha tirado tudo de Jó, tudo de Jó era Deus, Deus deu pra ele muito mais gado, muito mais terra, muito mais filho, mas aonde o diabo atacou? Dentro da família dele, foi o primeiro lugar, que tá na Bíblia, né, você tava dentro de uma casa reunido, caiu um raio, matou todo mundo, matou todos os filhos de Jó, então, o diabo vai te atacar aonde você mais, aonde mais vai doer, então, família é... inclusive a esposa dele fala pra ele, né, amaldiçou... Que Deus é esse, né? É, amaldiçou esse seu Deus e morre, né? E ele se manteve. É, família é tudo, né, a gente passa os desafios, e eu saio de casa, eu viajo, faço uma coisa ali, outra ali, mas é, cabeça tem que tá centrada, porque do mesmo jeito que Deus te dá, Ele também te tira. Ele permite, né? Ele dá e Ele tira, não tem conversa. Lucas, dentro da tua profissão hoje, tem alguma coisa ainda que você almeja? Dentro da minha profissão? Rapaz, eu só vou parar de sonhar o dia que eu morrer. Não dá a hora, pô. Eu não tenho isso não, eu vou parar de sonhar só o dia que eu morrer. Um objetivo pessoal do Lucas, esse aqui eu gostaria de fazer pra mim ou pra alguém? Pai, meu objetivo já tá... Meu objetivo pessoal e tá bem claro, é atingir, mudar a mentalidade de um monte de gente que acha que não é possível e é possível. Isso é propósito da hora, E esse é meu objetivo, sabe? E ele vem do alto mesmo, é pegar o cara ali e mudar a mentalidade dele. Pra depois ele voltar e falar assim, você tava certo, cara. Tô aqui por causa de você, isso é muito bom, você entendeu? Isso é muito bom. Sem demagogia, sem nada, isso é muito bom. É o propósito mesmo, é não aceitar a negatividade, entendeu? Porque a negatividade, ela tá aí presente em todo momento. Cara, e assim ó, isso é tão natural seu, que da hora que você chegou, você conversando, você é sempre em alta, é da hora isso. Não, não pode baixar não. Transmite, viu? Faz o tereré aí pra não tomar, que agora ele vai acelerar. Você vai voltar com essa garrafa cheia de novo, uai. Não volta, já para num canto e dá um jeito. não, cara, rapaz, os caras me perguntam, sabe, cara, você tem uma energia boa demais, de onde que vem essa energia? Do alto, pô. A energia vem lá de cima, agora. A outra ajuda é do alto, pô. Presta atenção, vou pegar meu telefone, vou fazer um vídeo pra falar de coisa ruim, pô. Eu vou fazer um vídeo pra falar, pô, eu tô passando uma dificuldade, rapaz, eu já tô doente esses dias, coisa tá tão complicada pra mim. Ah, nossa, cara, eu conversei com um cara aqui, o cara me enganou, me deu um golpe, não, eu vou te alertar que tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas, pô, cara, bicho, já tem tanta desgrama aí. Já acontecendo, né? E aí eu vou ligar um telefone pra, eu tenho meus momentos de baixa também, pô, tem hora que eu tô cansado, tem hora que eu sento ali em casa, ali na varanda, ali, preparo um telé, eu sento lá fora na cadeira e fico quieto, às vezes eu boto um som e tal, mas fico sozinho, às vezes não quer nem os meninos, não, vai brincar lá, vai pegar um caderno, vai desenhar, deixa o pai aqui. Organizar a cabeça, né? Tem hora que eu deito na cama, minha esposa também, cansa, pegada, cansaço físico, cansaço mental, tem hora que eu também tô cansado, nós vivemos num mundo louco, cara, nós vamos pra maio, pô. Doideira, né, velho? Parece que eu tava, voando, hein? Parece que eu tava ali no final do ano, esses dias, falando, ó, vai virar o ano e tal, nós já vamos pra maio, meio do ano tá chegando, daqui a pouco é Natal de novo, então, nós vivemos num mundo louco hoje, uma correria danada, você entendeu? Buscando, atingir um propósito, buscando, as pessoas loucas atrás do sucesso, atrás da fama, cada um cuidando da sua vida, tá tudo certo, mas nós vivemos num mundo louco hoje, eu tenho meus momentos de cansado, de tristeza, de, de coisa que eu quero e não acontece no meu momento, de, mas, pô, eu vou ficar, é, falando de coisa ruim? Não, pô, vamos botar energia alta nisso aqui, vamos botar, então, ah, da onde que vem essa energia? Tem dia que eu acordo de manhã ali, cinco horas, vou na academia, eu vou dar uma corrida de manhã, vamos cuidar da saúde, cara, hoje eu não quero, a cama tá boa demais, aí eu boto, aí eu vou lá e boto no sonequinho lá, mais dez minutos, só que eu boto mais dez minutos, mas não durmo, sabe por quê? Que daí vem o, o trenzinho mal do lado, não, nossa, a cama tá tão boa, fica quietinha e tal, e aí vem o outro, você não quer aquilo? Tem que pagar o preço, tem que fazer, e eu levanto, sai meio assim, mas é o prazo de chegar na cozinha, beber um copo d'água, que a mentalidade já mudou, e depois que você vai e faz ali, uma hora depois, você fala, rapaz, ainda bem que eu vim, então é isso aí, pô, você entendeu? É querer, você quer, tem que pagar o preço. E tudo tá relacionado à mentalidade, eu também sou bem fã dessa situação, de fazer por onde treinar a mente, pra achar a solução, pra poder, de alguma forma, aprender sem passar pela dor, né? Então eu acho que a internet, a gente pode usar a nosso favor, pra isso também, né? E eu busco bastante isso, tem uns caras aí que, os caras diferenciados, os caras tem embasamento. É, e o outro, todo mundo vai passar por desafio, só que você, putz, você fica contando um monte de coisa ruim, sabe? Você não vai levar a nós a nada, vamos botar coisa boa, agora, eu até falei na live, essa semana, tem um filme lá, a procura da felicidade, né? Até falei na hora, procuro do milagre, aí uma pessoa, não, não é milagre, é felicidade, não, é isso mesmo, é que o Will Smith lá, o cara vendia aparelho de raio-x e tal, legal, legal, chega num certo momento que ele tá andando na calçada, aí o corretor de móvel para uma Ferrari vermelha, né? Pra entrar no espiritório dele, para, aí o Will Smith chega, aí o Will Smith lá, que é o ator, né? Fala pra ele assim, o que que você faz, e como que você faz? Porque vê, o cara é uma Ferrari, uma letinha aqui, tá um cara bem sucedido, o que que você faz e como que você faz? Então é isso que a gente tem que aprender, entendeu? Eu olho um cara lá bem sucedido hoje, entendeu? Pô, eu ficava lá, começava meus vídeos e tal, tinha gente que falava assim, não, moço, para que isso aí tá feio, não se quer da cabeça, não, deixa, vamos tocar. Tá feio pra mim, não é pra você? Deixa, vamos tocar. Recentemente, nós fizemos palestra pra 700 pessoas, então é isso aí, pô, entendeu? Você acha, eu sei meu propósito, vamos lá, entendeu? E o cara depois ainda vai sentar na cadeira pra escutar você falar, porque Deus vai organizar isso daí, vai preparar o momento, você entendeu? Então, aí eu olho lá um cara fazendo um evento, pô cara, 4 mil pessoas, velho, como que eu faço isso aqui? Você entendeu? E não é, cara, as pessoas que tá de fora, acham que você quer botar 4 mil pessoas pelo dinheiro, não é, nunca foi pelo dinheiro, porque se você trabalhar pelo dinheiro, o dinheiro vai correr do a ser, e se você trabalhar pelo propósito, o dinheiro vai te perseguir, você entendeu? porque você fala assim, nossa, viver no Brasil é muito difícil, cara, um país burocrático, o Brasil cheio, cara, o Brasil é maravilhoso, sabe o que que o Brasil tem de bom? Problema, o Brasil é um país cheio de problema, cara, pega um problema, e começa a resolver ele na vida das pessoas, pra você ver se você não vai ganhar mais, se você não vai ser bem mais, quem resolve o problema ganha mais, quem resolve o problema é mais bem sucedido, quem resolve o problema fica mais conhecido, começa a resolver o problema dos outros, cara, você entendeu? Começa a resolver o problema dos outros, você vai em São Paulo hoje, num grande centro, aqui ó, Rio Preto, é uma cidade grande, entendeu? Aí você vê um monte de casa que tem jardim, começa a cortar jardim pros outros, daqui a pouco você tá contratando um cara pra ajudar você a cortar o jardim, daqui a pouco você tem uma empresa de jardinagem, começa a resolver o problema dos outros, porque a grama vai crescer, tem que podar, a arvorezinha ali, o pingo de ouro bonitinho, que a dona de casa vê, vai ficar, ele precisa ficar bonitinho, alguém tem que fazer, resolve o problema dos outros, cara, começa a resolver o problema dos outros, se você ver essas coisas não vai dar certo na sua vida, se você começar a reclamar, alguém vai vir resolver o seu problema, você vai ter que pagar pra essa pessoa por isso, é assim que funciona, Lucas, show de bola demais, dá hora demais, você é bom de papo, cara, gostei, eu já vi o dia inteiro, tem que agradecer mais uma vez a tua presença, agradecer o Leandro aqui, que veio compartilhar esse momento com a gente, o Fábio mais uma vez, sempre prestativo, sempre dando mais dica pra gente aí, o João que fez falta aqui hoje, parceirão, o João é um cara bacana também, o João é, ele dá o início, dá o start ali, tá mais à frente, a gente tem aprendido com ele, e a galera que vai assistir esse podcast, curte, comenta, compartilha, segue o Lucas, compra um bonezinho dos meninos também, compra lá, os meninos, show de bola gente, rapaz, e assim ó, pra finalizar, igual você falou, nós tava falando negócio aqui de propósito, igual eu fiz um treinamento com um produtor, um ano retrasado, em Capão Bonito, e depois um outro cara me convidou pra fazer um treinamento, uma palestra pra ele numa cooperativa, não vou falar onde que é, lógico, mas o cara me chamou pra nós combinar, e ele falou assim, vai ter muito produtor reunido aqui, e eu quero que você fala durante a sua palestra, eu quero que você fala sobre isso, 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 eu falei, eu falei, isso aqui, na hora eu enxerguei, isso aqui que você quer que eu fale, é pra poder ser bom pra cooperativa, e pra tentar botar na cabeça do produtor rural, que depois vai ser bom pra ele, não é verdade, isso aqui não, não, mas precisa falar isso aqui, não, então, eu tô fora, pra mim não dá, você entendeu, não é pelo valor que nós estamos combinando pra vir aqui, fazer a sua palestra, não funciona, entendeu, então eu falo assim, proposta, você quer contratar meu trabalho, meu trabalho é assim, 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 ah, mas você precisa falar isso, então, vamos ver o que que é, não, tudo bem, isso aqui tranquilo, tal, agora, isso aqui, não casa com aquilo que eu trago, não tem como eu falar, e o negócio não deu certo, você entendeu, então, muitas vezes eu falo assim, não queira trocar o seu propósito pelo momento, cuidado com o momento, você entendeu, a gente vê aí quantos caras que estavam crescendo, né, dentro do trabalho que ele tinha, e de repente deu uma deslizada e foi cancelado, porque entrou por um caminho, quis tentar um momento ali, teve uma proposta fácil, né, um atalho, e não funciona, você entendeu, então, a gente precisa entender que não vai plantar segundo para colher na terça, vai demorar, vai demorar, tem que trabalhar mesmo, é um processo, né, como que cresce, trabalhando, velho, trabalhando, trabalhando, plantar amanhã demora mais ainda, demora mais ainda, começa, é isso aí, show de bola, gente, muito obrigado, Lucas, Obrigadão, Leandrão, mais uma vez, obrigado, cara, de verdade, só foi aí para reativar, compartilho de muitas das suas ideias, então pronto, tamo junto, segue firme, Lucão, você está presente, eu particularmente que estou no dia a dia, comecei faz pouco tempo, mas você impacta muita gente, você é uma pessoa que, aquilo lá que você falou, você, se você, mudar a vida de uma pessoa, você já atingiu seu objetivo, e assim, a gente, eu particularmente, que estou em vários grupos de agrônomos, pessoal da faculdade, hoje, faz seis anos já que eu me formei, a gente vê seus vídeos, seus vídeos, com certeza melhoram o dia da gente, o meu dia já foi melhorado por um vídeo seu, eu até brinco, eu aprendi a baixar aqueles vídeos dos rios, do Instagram, os vídeos seus para postar, no status do WhatsApp, que é bacana, e pô, manda para mim, olha que vídeo bacana, cara, segue firme, que o seu propósito, para a gente do agro principalmente, é show de bola, como é que chama, para nós finalizarmos aqui, que é o cara que cantou, já está velho, já é Moacir, Moacir Franco, ele tem uma história dele, ele contou um dia, eu vi ele contar, ele começou apresentando em circo, fazendo, cantando em circo, e tal, e um dia chovendo, e eu tinha tipo assim, dez pessoas só, no espetáculo, e sabe, e aí ele, puta, desanimadão ali, com aquelas músicas e tal, e nossa, cara, e aí chovendo, o povo tinha ido embora, e ele desamontando os negócios, de som dele lá, e aí chegou um homem, e, não, eu queria conversar com ele, não, eu não estou muito para conversa hoje, não, não sei o que, e tal, não, me dá um minutinho de sua atenção, e era o mesmo empresário, do Chico Rei Paraná, e falou com ele, não, a gente assistiu sua apresentação, gostou muito, e vamos gravar uma música aqui e tal, e aí ele conta, que vendeu tantos milhões de discos, com essa música, então, ele falou assim, eu estava desanimado, mas não ia parar, então, a gente às vezes vai desanimar, no meio do caminho mesmo, mas eu, isso aí, nunca ninguém me falou, isso aí eu tirei um dia, dos meus pensamentos, com coisas que eu vivi, eu falei, cara, a hora que você estiver fazendo as coisas, que às vezes as coisas estão indo bem, de repente trava, e aí, você joga a toalha, não joga não, continua, sabe, porque a hora que as coisas estão difíceis, no meio do caminho, é Deus te testando, para alguma coisa grande, que ele tem para você lá na frente, mas ele está te testando, para saber se você é merecedor, daquilo que ele tem para você lá na frente, porque ele vai te travar aqui agora, ele vai te colocar um monte de desafio no seu caminho, e aí, se você atravessou aquilo ali, aí ele vai te dar o mundo, entendeu, então eu falo, coloca o pé, que Deus coloca a estrada, mas prepara, porque a estrada de Deus, ela não tem fim não, ela é infinita, se você colocar o pé mesmo, e cravar ali, ele vai te dar a estrada, igual eu falo, para você atingir o propósito baseado em Deus, vai demorar, ele vai te testar, ele vai ver se você é merecedor, né, mas a hora que ele te der o propósito, vai ser muito abençoado, isso não tem fim não, não tinha como terminar melhor, é, um cara um dia falou assim, eu vou te trazer aqui agora, porque lá na frente, eu não vou te trazer mais, que você vai ficar caro, eu falei, não, engano seu, cara, eu nunca vou esquecer, de quem estendeu a mão para mim, isso aí você pode ficar sossegado, foi para ele, isso aí, isso não me pega não, sabe, eu acho que, eu tenho isso aí dentro de mim, que não me pega não, sabe, quando eu olho para trás, e vejo lá no sul de Minas, empurrando um carrinho na rua, e batendo de porta em porta, e vejo o olho e tal, tudo que eu alcancei aqui, e olho para frente com clareza, tudo que eu tenho condição de alcançar, e sei o tanto que eu vou ter que trabalhar para alcançar, mas é, por parte eu vejo que muita gente sobe, e aí começa, vai pelo dinheiro, não, eu acho que tem, o dinheiro, igual eu te falei, o dinheiro ele te persegue, você entendeu, o dinheiro é essencial para todo mundo viver, você tem um sonho de ter um carro, de ter uma casa, de fazer uma viagem, você precisa dar grana para bancar seu sonho, então vamos trabalhar para isso, mas jamais lá atrás, eu vou falar para o cara, não, meu preço hoje é tanto, não, é propósito, você entendeu, se você está me chamando, eu vou fazer a diferença no seu negócio, ó, eu consigo fazer para você, nesse valor, nesse valor não dou, o que dá para você, dá tanto, vamos fazer, não é pelo dinheiro, você entendeu, é pelo propósito, não adianta eu falar, e não fazer aquilo que eu falo, entendeu, aí não vai ser abençoado, não adianta na frente do celular eu ser um, e pessoalmente eu ser outro, sabe, porque eu estava, fui para a Sununga ontem, buscar uma cachorrinha, que nós comprou para a minha menininha, e no meio do caminho, parei para abastecer, e tomou um café, era umas sete e meia da manhã, e aí eu estou prendendo a minha menina atrás, no cinto, e estava com a cabeça dentro do carro, prendendo, aí o cara gritou, os meninos, sete e meia da manhã, aí eu já tirei, falei, fala comigo, os meninos, chique, não, como é que você está, o cara já veio, estava indo para um casamento, e já veio, já pegou na mão, no, eu sigo o celular, se o trabalho é top, beleza, o cara triou e tal, aí, a noite, o cara mandou uma mensagem no celular, foi lá no Instagram, foi eu que, que te vi lá hoje de manhã no post, estava, rapaz, olha, eu falei com a minha esposa aqui, o mesmo cara que você é no celular, você é pessoalmente, você é igualzinho, então, isso é bom, não adianta eu dar uma mensagem top aqui, desligar o celular, e passar o senhorzinho pedindo uma ajuda, e eu fechar a cara como se, fazer de conta que ele é invisível, entendeu, aí Deus não abençoa, porque nos olhos do homem, muita coisa passa, mas nos olhos de Deus não passa a verdade, mas quando a gente reconhece essa identidade, algo que você busca viver e vive, fica fácil fazer, não precisa de esforço, é automático, vai dando clareza, com certeza, exato, mas é isso aí, show de bola, a caneca é minha né, pode levar cara, de verdade, para finalizar, manda aí para a gente, os meninos, os meninos, vocês assistem nós aí, compartilha, comenta, clica aí nessa setinha agora, que você já acabou de assistir, que nós já estamos no final, compartilha isso aí, tamo junto, fica com Deus e tchau, obrigado, valeu, valeu gente, tá na hora de bater um papo, no Supremo Podcast, curta, e compartilhe nosso canal, siga também o nosso Instagram, arroba Supremo Podcast, e não tchau, então, vamos lá, tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.